Fala, pessoal! Vai começar, hein? Fala, pessoal! Nós ainda vamos começar! Vai começar as três! Estamos chegando, porra! Chegando as três! Quatro, três, dois, um... É zero! Chegamos, porra! Tamo aqui! Estamos lá! Estamos lá! Nós chegamos, porra! Chegamos pra matar todo mundo nesse carro, porra! Não sei, a gente vai morrer, né? Vem armado! Estamos, ô! Porra! Morte ao Ventrue! Já começou! Morte ao Ventrue! Já começamos bem! Tá certo! Já mandaram Morte ao Ventrue! Já mandaram isso no chat, cara! Eu não tô com o chat aberto! Não, não! Caralho! Quem tu acha que mandou? Adélia, né? Que isso, cara? Morte ao Ventrue! Ok! Como é que é? Tá anotado! Morte ao Ventrue! Tá anotado! Nossa! Já estão falando Morte ao Ventrue? Cara, nem começou a sessão ainda! Não é Aventrue mais, é Aventrue! É o bom papá! Aventua! Tan, tan, tan! Tíaninigans! Olá, meus queridos! como vocês estão, como vocês estão pessoal do chat, Adélia, Rico, Dayplay todo mundo, Morte Aventure tá bombando Morte Aventure boa noite pessoal que tá aí, boa noite pessoal do Morte Aventure isso aí força sempre boa noite pessoal aí mil desculpas galera, a gente começou um pouco atrasado hoje foi um mix aqui de culpas tá, excluindo Pietro, o Jota e o Rossano o restante tá culpado ou seja, metade de nós tem culpa primeiramente fora Temer, segundamente Morte Aventure é isso aí gostei curti hashtag curti hashtag Morte Aventure hashtag Morte Aventure só não tá bombando mais que a hashtag Pai do Ano, mas ok Pai do Ano essa não dá então, é muito lacalhado se eu falar que eu não sei que hashtag é essa Pai do Ano? é aí, mais um motivo Morte Aventure gente, aí não sabe Morte Aventure Morte Aventure cara não assiste Casa Velha não merece de meu perdão esse palco chat ele não sabe o que significa hashtag Pai do Ano é mais um motivo que o Aventure morrer nossa, gente não acredito sacanagem meu Deus, cara como é que tu perde isso, cara e eu fui o melhor Pai do Ano nesse jogo ah, é? qual campanha? é o Assassin dos Nácaras hum ela tava acabando quando eu comecei a conhecer o canal qual menu hoje? menu hoje é é Venture pizza pizza todo mundo tá comendo pizza Venture é um molho madeira veja bem eu vejo assim se eu entendi ô Gil você começou a conhecer o canal ao final da campanha do Assumo das Bonecas correto? hum foi como começou onde você está onde eu tô? como assim? é a quantos metros você está do Pietro? tipo cinco dez há quanto tempo você conhece o Pietro? fala mais alto um pouco só há uns três anos e você só começou a conhecer o canal que o Pietro joga há um ano culpa do Pietro, cara culpa do Pietro, isso isso é falha do Pietro ah, é verdade é uma zanata na orelha de todo mundo aqui não é na verdade normalmente eu costumo falar que a culpa é do Pietro mas dessa vez não é não ok tem uma coisa que a gente está esquecendo peraí hum que dia foi ontem mesmo? essa é a hora que o Thiago responde Thiago, responde que dia foi ontem ah, é verdade quarta-feira quarta-feira dia de que? dia de que, Thiago? o que aconteceu? feliz jaduí feliz jaduí de Thiago feliz jaduí feliz jaduí de Thiago feliz jaduí caralho parabéns viva Caim parabéns 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 valeu foi aniversário do Thiago galera foi aniversário do Thiago ontem não sei se deu pra entender a confusão tão grande aqui é ficou meio complexo qual que é o presente que o Thiago vai ganhar Rossano? parabéns de presente vai ganhar uma estaca é muito bom podia rolar um pontinho a mais de disciplina hein ó olha eu sendo legal olha só podia rolar um podia rolar um dano agravado aí hein de grátis parabéns Thiago tá me dando parabéns nos chats já começa com um agravado que não vai recuperar ô Jota é tipo assim eu não queria te dizer nada mas tu tá no primeiro da fila ali mano ok então vamos lá olá pessoas eu sou o João conhecido como Jota e eu não sei mais quem eu estou derrotando boa essa é a ideia melhor começo não mas eu tava comentando cara que dentro e todas as pessoas que tão jogando Jota foi o que menos me pareceu impactado diante disso cara é porque a gente é meio doido mesmo eu acho é mas enfim é mal enfim é vou lá fiquei muito impactado com as repercussões disso eu sou o Pietro conhecido como Pietro e eu tô acho que eu estou interpretando a Cassandra por enquanto sim não sei ainda tô perdido eu tive uma semana pra tentar entender e ainda tô perdidão isso aí eu gostei do Pietro me mandando 700 mensagens no Telegram apavorado eu sou homem ou mulher afinal eu sou homem ou mulher é masculino ou feminino é masculino ou feminino é tipo é o Casablanca ou é a Casablanca é a Cassandra ou é o cara o Rossano acontece o seguinte o Pietro achou que ele continuava sendo mulher até eu explicar pra ele que não ele era o mestre dele que era um homem é aí eu tava mexendo tava editando umas coisas no celular mexendo no celular e o Pietro me mandando 300 mensagens e atrapalhava o que eu tava fazendo no celular aí eu fiquei puto na cara e mandei pra ele masculino 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 aí pronto aí terminou ali a discussão é Diego o Pietro não é não é o Malcaviano mas é pra ele tanto faz tanto faz porra ele pode ter 50 já homens e mulheres na cabeça dele já e é é só pra entender bom pessoal eu sou o Diego hoje eu tô jogando com com o Juan Viloro eu era a Sofia mas era uma cilada Bino então era a Vilada agora eu sou o Juan Viloro não sei qual é a história do Juan vou descobrir hoje com vocês não faço ideia eu sei a ficha dele mas o background aliás as fichas estão muito bacanas só pra vocês entenderem posso falar com as estatísticas da ficha o Rossano pode o Rossano falou assim hoje o patrão ficou maluco tá ligado e ele passou as estatísticas vocês podem fazer as fichas de vocês todos vocês estão na sétima geração vocês fazem as fichas de vocês com 38 pontos de atributos 70 pontos de habilidades 70 de habilidades cara deu trabalho fazer eu nunca pensei que eu ia falar assim 25 de antecedentes 12 disciplinas aí ele me indicou aí eu posso reclamar que ele me indicou na disciplina não deixou passar de cima não deixou passar de cima foi fechado foi fechado 5 em todas as virtudes força de vontade 10 e humanidade a gosto humanidade a gosto tipo ingrediente humanidade a gosto tipo sal aquele carinho o Rossano eu não vi essa parte das virtudes não então tá errado lá na minha ficha já era já era perdeu e 20 pontos de sangue e 10 de força de vontade pode usar 4 pontos de sangue por turno é isso aí é tipo você fazer uma receita e começar assim separe bacon leite condensado tipo assim foda-se o que vem depois sabe já tem por aí é bota bota amendoim leite condensado sardinha cara aí rolou uma discussão agora pertinente ô Pietro se o queijo é o bacon dos laticínios o que que é o leite condensado leite condensado é doce cara leite condensado não entra na tabela de bacon na tabela de bacon então tem que ter a tabela de doce também cara sim 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 o que é o doce se o bacon é o bacon o que que é o doce não sei cara eu não gosto tanto de doce eu adoro doce mas não tanto sabe eu vou comparar eles com bacon o que que é a comida doce suprema respondam pra gente ah pra mim pra mim seria pra mim seria doce de doce de batata doce ale italiana se alguém pegou a referência pra você que ligou aqui na stream de vampiro a máscara agora e não tá entendendo porra nenhuma eu também não tô fica tranquilo vai ter jogo vai ter jogo fica tranquilo que amanhã é feriado hoje não tem então galera pra quem não me conhece eu sou o Gil finalmente eu sou o Gil eu não sou mais o José amém né obrigado Diego foi a transformação cara mudou o personagem até a semana passada eu tava interpretando o Blake Oregon e agora eu acho que eu estou interpretando a Susan Aldrin mas eu tenho a ligeira sensação de que eu estou interpretando a Susan Aldrin interpretando o Blake Oregon porque eu acho que na verdade ela ainda não pode revelar que ela é ela então se juntem a mim nesse mind blow aí aos meus companheiros e vamos ver o que é que dá estranho Pablo Pablo gif do trovão tropical I'm a dude disguised as another dude acting as another dude ok beleza essa conversa tá ficando cara esse negócio de eu tô trocando o cabelo talvez não tava aqui na hora que eu falei eu tô com uns problemas de estresse por isso que meu cabelo tá caindo mas tá voltando tô passando o remédio daqui a pouco ele tá bacana de novo ok fala Thiago eu sou Thiago eu tava interpretando o Charles Watson que é um gangrel aí e agora não sei mais quem é o meu interpretador não na verdade eu vou continuar interpretando ele pelo que parece aí algumas pessoas se deram mal e tal não conseguiram entender o que estava acontecendo mas vamos ver se a gente consegue descobrir aí por enquanto Charles Watson acho que é isso né a gente ganhou o Joaquim Po cara eu sou eu sou o Rossano até semana passada eu era o narrador desse jogo hoje eu não sei mais quem eu sou e acho que eu vou jogar também hoje nem sei quem é que vai narrar é o jogo mais perdido enfim caras vamos fazer uma recapitulação vamos lá quem quer começar a fazer a recapitulação menos eu é o Jota ele tá primeiro acho que pode ser o Jota Jesus tô perdido só queria fazer uma consideração cara com certeza com essa história agora tipo assim eu sou o Juan que achava que era Sofia mas sei lá eu só sei que isso aí é dirigido pelo Christopher Nolan com certeza posso tentar então ver se eu consigo fazer a recapitulação a origem é o Shaman Shaman é o M. Night é o M. Night Shaman o Rossano tô liberado pra tentar fazer a recapitulação então sinta-se muito à vontade então beleza galera nossa campanha começou quando nós os nossos antigos personagens receberam a ligação informando que nossos senhores tinham sido mortos né encontrados mortos numa casa fomos até a casa em investigar encontramos quatro justicars que foi uma coisa absurda porque é muito difícil encontrar quatro justicars juntos tentamos investigar nenhum meio tava sendo capaz com o auxílio de alguns outros NPCs que entraram na campanha a gente chegou até um Matusalém que passou algumas informações pra gente indicou a gente a procurar a máscara de Caim embaixo de onde nossos mestres tinham sido encontrados chegando lá nós encontramos alguns desafios preparados pra cada um de nós e alguns de nós descobriram que na verdade nós não somos nós nós somos nossos mestres e acordamos com as lembranças de ambas as vidas eu imagino que deve estar uma bagunça fodida na nossa cabeça na verdade não 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 porque não porque essa 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 outra versão de vocês foi ela foi feita elaborada por nós né então tipo vocês vocês têm lembranças de quando estavam passando por esses outros personagens mas é fazia tudo parte do plano de vocês mesmo então tipo não tenho confusão pelo menos na cabeça doce o Pablo acabou de dar a melhor definição dos nossos personagens ele falou o pessoal é o refresco do Chaves que é limão que parece tamarindo e tem gosto de grosalha é bem isso Pablo Pablo sempre pontual cara eu só fiquei com uma dúvida no final da última sessão a gente recobrou as lembranças dos nossos mestres que na verdade somos nós mas a gente recobrou também a forma física ou ainda não 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 isso vocês precisam do 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 beleza então a gente recobrou as lembranças mas continuamos nos corpos dos personagens criados por nós eu sou o Juan porém como uma deusa ainda exatamente como uma deusa você me mantém eu diria bem uma deusa mas aqui olha rapá deixa ela ouvir eu acho que agora a gente entrou naquela briga por identidade e gênero porque eu sou uma mulher presa no corpo de homem né tá vendo Rossano um cara sempre antenado um cara trazendo discussões aí pro jogo uma pergunta eu fui o único que fez o mentor com o mesmo sexo que o personagem eu também eu também ficou igual ah você não é uma mulher não Thiago na verdade eu vi Lumen pra mim Lumen era uma mulher também foi mal Lumen é um nome meio unissex assim na verdade assim ó o Thiago o mentor dele era uma mulher só que como ele não me enviou a história de personagem eu não sabia então não foi mesmo o jogo foi rolando não foi mesmo assim lá não não foi mesmo não foi mesmo eu enviei na sessão passada ué eu enviei na sessão passada mentira cara tava lá depois de 5 semanas de jogo ok cara resumidamente foi isso aí que o Gil falou tirando brigas com lobisomens e encontros na boate The Church com o Nosferato que foram coisas mais mais em detalhezinhos da eu só não considerei a briga com lobisomem porque a gente só viu o lobisomem sendo morto entendeu é verdade não que isso a Sofia quase foi isso vocês assistiram agora eu vi 4k eu vi realidade virtual assim num nível num nível hálito sabe é isso aí agora parabenizar parabenizar o Gil porque o poder da síntese se mostrou ali cara ele descreveu todos os episódios ali em sei lá em seis frases cara muito bom cara valeu peraí tirando o prólogo que foi o Diego que aí narrou né eu não sabia se era pra incluir o prólogo porque na verdade o prólogo foi uma informação falsa que vocês mesmos deixaram sobre a máscara de existir lá no museu é porque tipo foi a primeira pista que vocês deixaram pra vocês porque tipo tem pouco inception até agora né vamos colocar mais um aquele momento aquele momento que você tem trinta trabalhos pra fazer em três dias e aí são oito horas da noite e você tá cansado aí você vira aí eu de amanhã se fodeu hashtag quem nunca né cara hashtag amanhã você amanhã amanhã nós estamos fudindo mas só amanhã ok pessoal vocês vamos começar vocês estão diante da máscara tá joa rua e susan certo vocês vocês têm as lembranças de tudo que aconteceu só que a gente não sabe o que tem cara vocês despertaram ali da luta com seus pseudo mentores ou a luta contra si mesmos enfim como preferirem e vocês voltam com a consciência real de vocês e vocês percebem que a Cassandra e o Charles ou Dominus como preferirem e e Lumen parecem estar normais assim até perdidos diante da situação sem saber o que aconteceu direito mas enfim tá com vocês a gente consegue identificar que nós três não estamos tão perdidos quanto os outros dois é uma pergunta muito válida o quão bem a gente consegue distinguir se os outros passaram ou não depois depois vocês conseguem perceber pela seguinte coisa cara depois que aconteceu isso principalmente vocês três começaram a se olhar ah beleza tipo assim tipo olhando pra todos nós três olhando pra todos os lados vamos ver quem é que sacou e tal e tipo a a a Cassandra e o Charles estão tipo what the fuck a máscara supletivo 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 cara a gente tá de máscara né o Jorce se agacha assim colocando as mãos no joelho respirando o fundo dá aquela balançada de cabeça olha em volta então tá aí a merda a pouco pra máscara mas tem duas não tem? não tem uma só tá eu juro que eu escutei que eu e o Thiago estavam de máscara não tem ninguém não tem uma máscara velho tem uma máscara lá olha o caviano é a máscara de Caim tá lá ninguém tá usando a máscara ok eu preciso tirar eu preciso tirar uma dúvida com relação ao que nossos antigos nós que são atuais de novo no fim das contas por que a gente colocou a máscara ali mesmo? cara vocês estavam sendo perseguidos a gente colocou a pegar de volta vocês estavam sendo perseguidos por um possível grupo de magos ou algo que vocês não sabiam do que se tratava e pra proteger a máscara a si mesmo e seus suas crias que assim seja forjaram a morte de vocês e esconderam a máscara embaixo com a ajuda do Nicholas porém como esse ritual ele durava pouco tempo de proteção ali se alguém obtivesse essa informação possivelmente conseguiria entrar ali e pegar a máscara sem problemas então vocês deixaram pistas pra vocês mesmos conseguirem voltar a ser quem são pra chegarem ali a tempo de resgatarem a máscara nesse meio tempo só que porém vocês estão com outros corpos justamente pra não chamar atenção o que aconselho que continuem pelo menos por um período personagens ganhando a qualidade bom senso é uma coisa que eu costumo veementemente bem comumente colocar os meus personagens porque a mim falta né eu que o diga o Bruno não costuma não botar esse negócio é isso aí mesmo anarquia anarquista doente é mais ou menos play nessa vai olha em volta como é que a gente veio parar aqui mesmo nessa sala a gente acordou ali pá o meu personagem tá perguntando pros outros personagens eu acordei aqui tem alguma eu vou olhar em volta tem porta janela alguma coisa cara não é uma sala fechada descreve pra gente de novo a sala por favor eu lembro que a gente tinha colocado em uma porta mas a sala não lembro direito ela é uma sala oval com uma espécie de pedestal no centro dela onde tá a máscara ali a exposição e vocês acordaram diante daquele daquele pedestalzinho ali ou não fugiu a palavra agora tem tipo o que tem no museu vai se expor um culto um ataque coisa de nós três personagens que lembramos de tudo nós sabemos como que a gente faz pra sair daquela sala se a gente quiser tirando a máscara do lugar eu tomei a hora tipo a máscara da máscara tá aí pegar a porra da máscara eu tomei na máscara a gente não decidiu ainda o que a gente vai fazer com a máscara ah vocês vieram até aqui me forçaram a fazer essa porra toda pra ficar olhando pra essa porra exatamente ah meu prazer eu tive esse jeito eu tenho que pegar você e arremessar você na máscara é muito grande mas eu vou me controlar gente calma vocês venceram nada como ver um brujá irritado você não tem ideia então eu vou olhar principalmente pros dois que eu já percebi que também lembram e vou falar então qual seria a nossa melhor opção agora pegar a mágica sai daqui certo mas vamos levar a máscara pra onde como que a gente vai manter essa máscara segura ah eu não sei vocês quiseram fazer essa merda eu vou chegar e pegar a máscara ok cara tu tira a máscara do morte o ventrú vocês vão deixar o ventrú pegar a máscara o ventrú pegar a máscara e aí não tem como dizer num dos lados porque é uma sala oval mas enfim numa parte da parede vocês percebem que abre-se uma uma aparece uma abertura como se fosse uma ilusão ou alguma coisa assim ô Rossano tirar mais uma dúvida com você com relação a nós antes do feitiço por que que ao invés de colocar a máscara ali na sala a gente não passou um de nós a usar ela já que ela é imperceptível cara vocês não tem consciência se os magos ou o mago em questão tem a capacidade de localizar ela então aquele lugar ali seria uma proteção até então pra meio de localização não sabe por que que eles estão fazendo isso porque o Jor virou e falou gente vamos destruir essa porra vocês falaram não não pode destruir é muito valioso tá bom alguém mete essa porra na cara e vamos ficar assim se defendendo não vamos fazer isso o que que vai fazer você vai fazer um plano super complexo do caralho que um novo fingiu essa pra morte apagou a sua memória e voltar aqui e abrir essa porra e pegar a máscara pra ficar sem saber o que fazer com ela de novo eu acho que esse plano eu acho que esse plano foi do Malcável super faz sentido eu só acho eu não entendo por que que nós concordamos todo mundo concordou com ele mas eu acho que foi do Malcável Sofia né corpo de Sofia ele está calado tentando absorver a discussão eu tô ali tipo assim sabe é assim cara eu não tô com os novos com os novos corpos de vocês possivelmente vocês não chamem tanta atenção mesmo estando com a máscara e com os antigos que eles já tinham as informações que talvez vocês já possuíssem ah mais uma dúvida então até então dá pra vocês sair tranquilo com ela com ela nós já estamos com os nossos atributos inclusive os físicos dos nossos mentores ou tipo os eles então vocês não sabem disso não nós três não sabemos a gente não sabe cara vou perguntar então vocês conseguiram vencer o mentor de vocês todo mundo conseguiu foi fácil assim eu não não eram realmente nossos mentores se fossem nós não teríamos a possibilidade de vencê-los era algo que eles criaram pra que a gente tivesse a capacidade de superar sim era tipo um sonho eu olho pra ele e falo não cara não venci não cara você sabe que você já tem a consciência né então não fazia diferença vencer ou perder deu tudo no mesmo aparentemente não é sabe eu vou me entrolhar assim vou olhar pros outros assim nós vamos mesmo fazer esse joguinho então Sofia jogos às vezes são necessários pra preservar nossa segurança sim mas se precisarmos da ajuda deles não seria melhor tê-los por completo com certeza mas a gente precisa de uma maneira pra chegarmos a esse ponto que não seja muito drástica você sabe quais são as consequências cara vocês sabem como ah nós sabemos como claro mas é encontrando o cara não é pois é o Nicolai desculpa o Nicolai é o cara da boate é o mago é o mago o Nicolai é o Nicolai o Nicolai não precisa encontrar o Nicolai gente é o Nicolai é o Nicolai a gente sabe onde encontrar ele cara vocês sabem que ele geralmente frequenta a The Charge na verdade tem um jeito até mais fácil né eu vou pegar meu telefone e vou ligar pra ele não cara não precisa disso não fica mais bonito que a gente aparecer lá cara nós temos trocentos anos você acha que a gente a primeira opção que a gente vai ter é você usar telefone a gente vai pedir pedir uma carruagem pra ir lá cara calma 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 a gente tinha a opção de destruir a máscara a gente tinha a opção de colocar a máscara e a gente fez o plano não faz sentido usar o celular olha só a gente chegou aqui a gente pegou a máscara ok vocês lembram que quando a gente chegou aqui a gente tava sentindo que alguém tava olhando pra gente sim então então acho que o mais legal que a gente pode fazer agora é esconder essa bagaça e sair daqui como se nada tivesse acontecido e aí a gente vai se encontrar em outro lugar e lá a gente decide o que vai fazer aí onde você tá pensando pelo que você e se a gente simplesmente eu falo assim a Sofia falando e se a gente simplesmente não sair daqui pelo menos pra quem quer que esteja observando a gente sabe quem tava observando a gente agora que a gente lembra de tudo cara vocês imaginam que seja porque vocês não viram né quando vocês estavam na outra forma então agora na real forma de vocês vocês imaginam que talvez seja um algum justificar cara que tava observando ali o lugar um ou dois talvez então a gente imagina que não tem perigo pra justificar se no nosso lado sim estamos lá de vocês mesmo assim o que acha da gente sair daqui vocês querem sair daqui escondidos ou não o que importa é a gente sair daqui com a mágica escondida concordo você tá pensando em esconder ela aonde eu falo isso sem querer eu comentei só tu faz concordo 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 depois a gente explica o que o que você tá falando eu tô indo até a máscara todos de acordo na verdade a máscara tá na minha mão já tá com você então fui não eu peguei a máscara e aí abriu uma passagem num dos sei lá num helado numa parte da sala abriu uma passagem pra gente poder subir eu peguei essa parte super não veio pra mim na minha mente apareceu apareceu quando ele tirou a máscara então vocês estão pensando em esconder a máscara aqui ou com a gente eu acho que levando em conta vai levar a máscara com a gente eu acho que a melhor maneira de escondê-la é usando eu também acho a melhor maneira de esconder é usando por um acaso você acha que a melhor maneira é você usando né não eu acho que alguém tem que usar não necessariamente eu inclusive por mais que por mais que me dou a dizer isso eu acho que a melhor opção seria o Bruhá que é quem consegue se defender melhor em caso de um ataque não necessariamente ele é mais vamos dizer assim defensivo ele vai querer atacar na verdade e não se defender e fugir e preservar a máscara tá sim porque esse tempo todo que você me conhece eu demonstrei que eu sou um tremendo idiota né muito bom falei que você é um tremendo idiota falei que você não vai querer mas é o que você quis dizer cara tá me falando de burra agora também por que a gente não faz uma votação então votação? uma votação cada um vai votar em alguém que não seja ele mesmo não porque isso aqui não é uma democracia isso não é uma democracia eu votaria no Sebastian se tem o Sebastian meu carne e sal acho que ninguém imaginaria que um carne e sal a gente sabe a gente sabe se a gente consegue tirar a máscara depois de colocar eu tava querendo perguntar isso pro Rossano cara ela nunca foi usada então sabe só então né agora eu tô concordando mais ainda com a Sofia eu acho que tem o Sebastian o Sebastian mesmo porque né pior das contas se tiver que tirar a força né pois é a máscara só saiu arrancando a cabeça bom mas aonde tá o Sebastian aguardando no carro lá fora a gente a gente teria que sair com a máscara pra depois colocá-la lá fora é arriscado sem mencionar que ainda temos mais dois membros aguardando a gente nas câmeras anteriores aguardando é o caralho nessa porra tá vocês tão demorando nessa merda aí vocês vêm entrando pela aquela abertura que apareceu na parede o Lester e logo atrás dele na verdade o Lester não o Rúthor e atrás dele a Cassandra Cassandra que agora tem uma Cassandra só pelo menos daqui a pouco é assim cara vocês notaram a parte engraçada de que os dois que não lembraram são os dois que tinham um cria aqui com a gente que seria muito mais fácil do mundo se eles lembrassem eles entram ali que caralho porra vocês tão demorando o que vocês tão fazendo aqui que essa merda tá discutindo coisa inútil só pra variar estamos tentando encontrar sentido em coisas que não existem faz sentido o que vocês acham da ideia do Sebastian acho uma ótima ideia a gente poderia ter decidido ela no outro lugar que a gente teria ido se tivesse daqui a meia hora eu discordo não faz sentido por que não mas se são 3 contra 1 eu aceito a democracia que não existe democracia porra por isso que eu parei isso não é uma democracia eu guardo a qual o tamanho da máscara uma máscara normal eu queria é uma máscara normal eu só queria compartilhar com vocês o link que está ali no chat do Strawpool como o Venturi deve morrer por favor façam suas votações lá legal agora criaram uma enquete para como eu devo morrer façam suas votações e daqui a pouco a gente vê o resultado vamos prosseguir eu gostei eu gostei da última é só pra então na hora que o pessoal começa a discutir demais eu coloco a a máscara no paletó e começa a andar pra saída já fiz meu voto não é uma democracia mas também não é cada um por si eu idiota não é cada um por si a gente não a gente não acabou de decidir que nós vamos pra outro lugar encontrar o Sebastião não sei decidimos não é mais fácil ligar pro Sebastião pedir pra ele vir aqui ou você vai sair com a máscara acenando assim não também a máscara já está alguém se voluntaria pra colocar a máscara agora eu não me oponha vamos montar o carro com a máscara vamos então eu não entreguei a máscara deixa eu tentar eu quero não eu acho uma péssima ideia a gente sair daqui com essa máscara sem saber se ela pode ser rastreada ou não mas fácil ligar pro Sebastião e pedir pra ele descer aqui é curiosidade você fechou de novo ou a gárgula ficou aberta não ele está aberto estou discando o telefone então é então assustando ligar pro Sebastião nada assustento chamar um cara até aqui e o cara entrar e depois sair vocês ainda vocês ainda estão na sala da máscara só que fique lá Sebastião 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 eu acho que o Sebastião já deve o Sebastião era carniçal na verdade do mestre da Sofia né então não Sebastião está ciente pois é ele era originalmente já carniçal do mestre sim era carniçal do Juan sim não demora cinco minutos ali ele aparece ali antes dele chegar eu dou alguns passos à frente assim vou até ele antes dele adentrar a sala antes dele entrar eu só chego perto dele eu vou até o ouvido dele e falo assim agora eu lembro de tudo e eu dou um beijo nele ok ele pois não que eu posso ajudar eu vou acompanhando ele até ali precisamos que você nos faça um favor antes de qualquer coisa estamos mesmo de acordo com isso falo olhando pra todo mundo eu falei que eu não tô de acordo eu olho pra Sofia você está de acordo de matar ele caso seja necessário depois você aceitaria morrer por mim o que eu pergunto ele sem pestanejar você responde a sua pergunta não não perguntei se ele está de acordo de morrer pra você perguntei se você está de acordo de matar ele então eu tiro a máscara do paletão e entrego pra Sofia ok ali está ali está a máscara novamente tem imagens ali mas é que eu tenho para representar vou colocar as imagens tá lá eu pego eu vou até ele dá pra saber como é que eu vou matar o Gil do Pão eu pego vou até ele assim e bota a máscara mentira e coloco a máscara ok cara tu coloca encosta a máscara nele e vocês veem a máscara se amoldurando ao rosto dele e desaparecendo o rosto dele está normal como estava antes e a máscara parece que a máscara não está ali você quer tentar tirar a máscara agora? que lindo parabéns eu fico olhando curioso eu não sei a imagem curioso eu fico olhando curioso curioso eu vou só perguntar para o Sebastian se ele sente alguma coisa diferente eu ia perguntar isso está se sentindo bem? eu fico curiosamente olhando a máscara alguma alteração? eu fico observando estou me sentindo muito bem por sinal nunca me senti desse jeito enfim parece que eu estou mais forte sei lá bom eu estou mais nada e vou andando para fora você não quer tentar tirar a máscara? eu olho para ele quer tentar? ok ele bota a mão assim atrás e vocês percebem que ele tenta tirar a máscara e consegue cara esse é o suspense clássico clássico cara o engraçado é que a música aqui até parou está ligado? voltou depois não fui eu não ele consegue você percebe que a máscara sai assim da mão dele ele diz ah eu estou usando ela consigo sentir e tal mas pelo jeito ela desaparece pela cara de vocês de acordo então vamos colocar ela de volta ok eu só faço com a mão para ele colocar ele bota ela some de novo ok o que eu tenho que fazer com isso? vamos usá-la só nos acompanhar essa parte eu entendi ok vamos lá vamos dentro do carro nós iremos direto para a The Church confere Diego tu que está mais acostumado a ver The Church contra o Nicolai por quê? a gente não tinha que arrumar um lugar seguro para isso mas ele que sabe como é que faz o pessoal lembrar das paradas não era isso? não é o Nicolás isso é o seu personagem ou é o seu jogador que está falando? o jogador estou respondendo o Pietro e não a Cassandra não é o personagem do Pietro que está perguntando não para o jogador aí não fez sentido para mim para mim isso estava decidido eu achei que por isso que eu não interpretei que isso fosse um é porque realmente para a personagem do Pietro e para o personagem do Thiago não tem por que a gente ir para The Church agora eles nem lembram quem é o Nicolai não existe não existe então é eles nem sabem quem é o Nicolai existe o o cara doidão Nosferatu lá com o Tribocard então vamos chegar perto da Cassandra digamos que depois de tudo que passamos aqui atrás alguns de nós receberam algumas informações que vocês têm que receber também as respostas estarão lá na The Church isso tem a ver com o jogo de Joaquim Pouca que eu fiz com o meu mestre? sim sem entender muito provavelmente ô Diego tu que conhece tu que conhece o Sebastian melhor do que todo mundo tu começa a perceber cara que as feições dele começam a mudar um pouco ele até aparenta estar um pouco mais jovem do que ele é ok o desfaço foi pro cacete não 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 tipo escrachado é bem sutil pequenos detalhes pequenos detalhes que tu consegue perceber porque tu conhece ele enfim algumas cirurgias ali tu sabe como ele é precisamente então tipo algumas rugas desapareceram algumas coisinhas sutis assim mas tu consegue perceber cara enquanto a gente tá enquanto as pessoas se dirigem até o carro eu meu Deus tô confuso agora não sei mais quem eu chamo eu viro pro Blake 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 eu viro pro Blake e falo e se você não chama ele eu acho que eu perdi alguma coisa porque eu não sei quem é ele que ele tá falando pra chamar o cara que tem que desfazer as paradas ah a minha ideia era chamar ele mas a Sofia tá falando pra gente ir pra The Church eu vou ligar pra ele então não ligar pra que chama ele tá eu vou usar o chamado então eu tinha esquecido que eu podia fazer isso tá gente é a primeira vez que eu jogo o Dventro tá gente primeira vez vou usar o chamado vai estar a Samara vai estar a Samara do bagulho Rosano você tá com as regras mais fáceis do que eu aí ou eu abro aqui não não consegui abrir tá com todas as disciplinas aqui abertas as disciplinas nossa a hora que o Ventro precisa que um Brujá avisa lembra ele que ele pode convocar uma pessoa ou a situação tá feia mas você também assim jogador pra jogador você também dá conta não dá não você não pegou presença não eu consigo fazer também cara mas você faz melhor do que eu com certeza sem dúvida tá abrindo aqui Nesh vem cá vamos aparecer na stream Nesh dá um oi pra todo mundo lá Nesh olha o companion faz um teste esse é o companion magro faz um teste de carisma mais lábia carisma mais lábia dificuldade 7 então vão ser 6 com 3 9 dados quase nada que diferença né nossa que diferença se eu tivesse um negócio desse iam ser 12 dados então eu posso eu posso fazer minha explosão de 10 porque eu tenho não essa bagadinha lá não cara ele vai vir o mais rápido possível sim sem saber mais ou menos porque tá indo mas ele eu acho que ele sabe né ele sabe pra onde que ele tá indo não deve ser a primeira vez saca aquele no meio do filme né tipo no meio do filme meu Deus tenho que ir embora eu preciso eu sou você foi muito humilde Diego falando no meio do filme as vezes o cara tá lá com a mulher dele entendeu e aí de repente nossa eu tenho que ir é pode aí preciso ir até no chão da cidade que triste de vontade cara dá uns dá uns 20 minutos um carro para ali a gente tá na porta já um carro para onde vocês ficaram ali na casa nós pegamos o carro e dirigimos pra chute cara ah ok ah não então tipo eu não convoquei o cara pra vir onde a gente tá não é só que esse cara pra ir até você cara se você estiver em movimento ele vai atrás de você você se encontra no meio do caminho cara basicamente é mesmo o meio do caminho é um lugar movimentado? o meio do caminho é um lugar não não é eu paro o carro com com a mão eu abro a porta de trás do carro tá ali o italiano que nem o Diego falou minha cara ah sim mamma mia eu abro a porta de trás do meu carro e falo com o Nicolás entra Nicolás ele ele entra ali fecha a porta é eu não acho que The Church seja o melhor lugar vamos pro meu eu tô pensando em pro meu refúgio alguém contra? considerando que a gente tá em dois carros e duas motos a gente vai seguir o carro onde entrou o cara beleza eu tô seguindo pro meu refúgio ok Rossano só em off aqui nós que já lembramos da parada não temos nenhum refúgio nenhuma ideia de refúgio de algo assim em comum algum abrigo já específico que a gente já tem ah de todo mundo? tem imagina que seria a gente devia ter isso os lugares onde a gente se reunir e tal tem cara ele fica ele fica na direção do refúgio do do Dimitri cara só por acaso eu acho melhor a gente evitar a gente teve todo o trabalho pra mudar quem a gente é pra realmente pagar as nossas pistas então é melhor a gente evitar usar as coisas que a gente usava antes o máximo possível parece que o Bruhá tem razão de novo né tá que pariu né maldito um Bruhá sensato isso é fugir do estenote é aquele vídeo do Eto'o sabe farei um bárbaro bruto e sábio Eto'o e tal meu Deus cara meu chat continuou com métodos pra matar o Ventura sério não pararam ainda então a parte que a gente ia pro perto do esconderijo do Dimitri eu achava legal porque tava se aproximando do possível final ali de como matar o Ventura e jogar pro Jelovizone mas tudo bem eu tava curtindo aquela ideia a minha votação foi morrer de desgosto se afogando em sangue da exclusão de presa dele eu votei nessa a minha é tirar as coisas de dentro dele com ele vivo eu achei isso mais bacana inclusive a minha opção tá ganhando com oito votos você sabe que tecnicamente não é possível matar um vampiro afogando ele só não é possível se o mestre não quiser eu ia matar o Pietro de AVC beleza tipo isso cara você se dirige então até o refúgio refúgio do o refúgio do refúgio do refúgio na verdade a gente não tá se dirigindo pra lugar nenhum porque o o nosso brujá sensato ali falou que não era uma boa ideia ir pra onde a gente tava indo então eu vou virar não onde vocês estavam indo tá era um refúgio antigo de vocês pois é ele falou que não é uma boa ideia a gente ficar indo nos lugares que a gente já acostumava porém o refúgio novo teu que tu tá usando não tem a ver com o teu personagem então beleza então tô indo pro meu refúgio aí pode ser que era pra onde você tava indo e você deixou de ir agora você tá indo de novo porque pouco mindblow se a gente pode ter muito galera votem lá não esquecem de votar lá gostei cara curti não é o afogamento que mata e sim o desgosto faz todo sentido agora aceito a expressão afogado em desgosto passa a fazer mais sentido agora né é verdade sem contar que se a exclusão de presa passa a ser comida se ele não tem a ingerir comida olha aí olha o torpor torpor com 5 de humanidade alguns milênios e aí chegamos chegamos ok chegaram chegaram no no refúgio dele por favor descreva-se um refúgio pro pessoal ah o o meu refúgio então é o meu refúgio na verdade é uma cobertura de um prédio o prédio é meu mas ele aparentemente é um prédio residencial comum só que os andares embaixo da minha cobertura são com seguranças nem um pouco para nós nem um pouco é um apartamento de cobertura saca é isso é um apartamento de cobertura assim que a gente entra eu olho em volta procuro a coisa que parece ser a mais cara e sem querer derrubo eu vou olhar para trás por que? isso é um vaso da dinastia Ming raríssimo que você comprou dois anos atrás por dois bilhões epa cara eu nem estou rindo disso estou rindo do que passaram ali no grupo que o Pavo postou esse episódio está muito assim aí um link lá do youtube do bagulho do chaves dos perdidos mais perdidos ok eu queria fazer um teste de segurança ok para saber sabe dar tipo um perímetro ali ver como é que está o lugar faz segurança mas segurança mas raciocínio segurança mas raciocínio deixa eu ver aqui setenta e dez dados peraí dificuldade sete seis desculpa deixa eu usar a macro como é que é segurança mas raciocínio né isso ok dez dados ok cara é o lugar ele é muito bem protegido cara você não consegue ver pontos cegos ali ok bom vamos ver o Nicolas entra ali então quem quem eu aponto para os dois idiotas aí ficaram para trás o que você está chamando de idiota assim na verdade é curiosidade as duas crias estão atrás da gente também estão ali estão ali estão sim assim beleza a gente já mostrou para o Nicolai para o Nicolas quem são os dois que faltam aham o Nicolas o Nicolas pede para vocês se retirarem vocês nós três eu vou sair da sala eu vou ter também a Cassandra viu uma ficha em 0.1 segundos enfim foi sem querer eu errei aqui no compartilhamento de tela estava minha ficha aberta assim para eu pensei que ninguém ia ver droga cara e ele diz ele pede para para vocês se retirarem que ele precisa ficar só com a com a Cassandra e com o Charles a de nossa aula beleza uau que proposta mas tentadora eu saio acho que podemos nos divertir bastante não brincadeira eu saio mesmo não é mesmo Charles ok o Nicolas tu votou a imagem do Nicolas ali do italiano vou colocar na área ok cara ele puxa uma ele está com uma uma bolsa de mão ele puxa e começa a tirar alguns ingredientes ali cara um sino sino de mão pequeno incenso algumas paradas ali e ele olha para vocês dois diz ah por favor deite aí por que deitar só faz o que eu estou pedindo porra caralho é assim deita aí porra é assim o pessoal você quer ter a resposta você quer ter a resposta do que aconteceu com seus mentores claro então deite tá né fazer o que essa minha deita aí então Cassandra vamos tá já que você passa Cassandra nem discute falou em deitar nem discute cara ele bota três incensos dentro de porta incenso assim e começa a andar em torno de vocês falando algumas palavras que vocês não conseguem entender e aqueles incensos eles parecem fazer mais fumaça do que o normal cara e a fumaça começa a andar em torno de vocês principalmente da área da cabeça logo após isso dura uns cinco minutos ele fazendo isso ele puxa alguns sinos de mão dois e começa a instalar volta de vocês ali a fazer barulhos nesse momento vocês começam a ficar zonzos uau nunca me senti assim bom é não desde quando recebeu o abraço é mais ou menos isso cara e do lado de vocês onde vocês estão deitados vocês veem os mentores de vocês respectivos tipo assim eu tô deitado no lado do Charles não vocês estão deitados cada um em um sofá tá só tu tá vendo o Dominus na tua frente no caso de frente pro sofá de pé e Charles você tá vendo o Lumen sentado ali eles estão olhando pra vocês oi achei que não ia mais te ver nesse momento vocês não veem mais o Nicolson mas vocês continuam ouvindo o barulho de sinos cara bem de fundo assim ele olha pra ti nesse momento a interação de vocês tá podem interagir da forma que quiser ele olha pra ti ou pra Sandra que perguntou primeiro e diz não uma hora ou outra você me veria de novo interessante interessante estou disposto a repetir a dose vamos ok você está disposta a descobrir o que realmente está acontecendo ah isso também serve ok estique sua mão ele pega na tua mão e começa a se aproximar cara olhando o olho no teu olho e passa pra mim um teste de força de vontade dificuldade de 8 e qual dificuldade calma aí qual força de vontade que ele vai usar a dele agora atual a antiga no caso que continua sendo atual eu tenho aqui tua ficha cara se tu não tem ok cara quando ele fala isso que ele toca na tua mão tu começa a perceber que ele começa a ficar transparente e ao mesmo tempo em que ele vai ficando transparente começa a vir as memórias na tua cabeça até que chega o momento em que ele some quando ele some por completo tu tem a lembrança de tudo eu vou aguardar minha reação pra quando você vai ser Charles Charles então Lumen vamos brigar de novo em mais um sonho quando é que tu vai me contar o que eu quero saber não não vamos brigar novamente acho que agora não tem necessidade de brigar digamos que a ponte entre nós está mais próxima está mais fácil com a ajuda do nosso amigo bom é antes de tudo eu preciso saber se você está disposto a descobrir o que aconteceu mesmo que isso talvez cause sua morte o último sonho eu já te matei então parece que é tudo um sonho ok tu percebe que a mão dele ele cria garras na mão e ele crava no teu peito cara as garras faz o teste de FV pra mim dificuldade 8 teste de pós-vontade oito cara ele crava ele crava as garras no teu peito aqui sente a dor e da mesma forma que aconteceu com o com o mentor do Pietro ele começa a desaparecer e à medida que ele vai desaparecendo as lembranças começam a vida tona na tua cabeça e depois que ele some por completo tu se lembra de quem tu é realmente cara beleza nesse momento sabe você escuta Cassandra levantando e falando assim caraca véi nunca pensei que eu ia fazer sexo comigo mesmo que doido que viagem cara você tá usando a mão cara tá vendo aniversariante também não perde oportunidade né é uma prática né cara é uma prática muito nossa ok por um momento eu achei que o Jota tinha caído cara porque ele tá numa posição sim isso mexeu né tá limpado no óculos é cara vocês que estão na outra peça ali do lado escutam bem alto isso caraca velho nunca pensei que ia fazer sexo comigo mesmo e a princípio isso talvez demonstre que o ritual tem acabado eu vou só balançar a cabeça em desgosto eu vou olhar eu vou olhar assim acho que Dominos voltou é então acho que podemos nos reunir a eles lá no outro cômodo eu vou ficar um tempo ali tipo pensando todas as tretas que rolaram né eu deixei o Lúter e a Cassandra num outro cômodo aleatório com tudo que eles quisessem enfim tem de tudo lá eles estavam indo junto com vocês cara não sei o que vocês digam pra ele ficar ali funciona é virar pro Lúter e falar Lúter senta você falou isso cara não eu tava fazendo uma piada perguntando pro Mestre se funcionaria talvez talvez não assim apesar se ele se dá contra depois ele pode usar Demency não tem problema eu não tava falando de usar disciplina eu não sou de falar mesmo não com o Lúter não cara com o Lúter talvez pois é ah não com disciplina com certeza funcionaria agora eu tenho muito dado pra rolar eu sei que eu fui pra uma sala qualquer sentei no sofá lá eu estava lá eu continuo ok eu entro na sala qual que é o nome do personagem que tá sendo interpretado pelo personagem o Jota que desculpa não ouvi não entendi qual que é o nome do seu personagem que tá sendo interpretado pelo personagem o personagem original que se interpretava antes é o Jota Bran Bran Jota tá interpretando o Bran era o Jota interpretando o Jor interpretando o Bran eu sou o Jota interpretando o Jor que tá disfarçado de Bran isso exatamente então Bran vamos tá tá vamos agora onde fazer o que já terminou o ritual a gente precisa decidir o que fazer agora eles que vêm pra cá porra tem perna não de repente eu vou deixar ele vou caminhar Castaner abre a porta assim uau que viagem galera cadê o Sebastian eu quero muito ver aquela máscara de novo é então eu acho que você precisava conversar com o Luther primeiro então eu já tinha falado em off com o Rossano eu mandei o Sebastian para outro país ele já deve estar no avião mentira eu ia continuar com essa cara aqui que eu tava mas por dentro eu tava pensando porra não recebi essa mensagem caralho o Sebastian ele deve estar ele deve estar com a gente né no mesmo lugar na mesma sala o Sebastian já tá fazendo propaganda pra C&A é eu falei pra Cassandra que na verdade é o Dominus que ele tem que conversar com o Luther e falei a mesma coisa pro Charles que na verdade é Lumen ele tem que conversar com a Cassandra eu acho melhor deixar o dia que tá assim pra contar agora quando eu tipo destransformar eles vão saber eu já sei eu chamo pega assim Luther vem cá pega ele pelo ombro vem aqui a gente precisa conversar um pouquinho aí eu olho assim bem dentro do fundo melhor é o Pieto balançando o computador né eu fico balançando ele assim sabe não faz isso cara dá uma angústia porque dá delay na imagem e aí parece que tá se transformando num agente da Matrix nossa deixa eu ver deixa eu ver o que aconteceu aqui porque eu não consigo ver a minha imagem sabe bom é fala assim vamos é você precisa chamar o Lester o Lester vai entender de novo essa porra da história você precisa chamar o blá 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 eu vou saber como é que chama esse outro louco você diz que que eu também sou enfim eu vou saber como é que chama tu é doido vem cá só olha aqui olha aqui olha ali é telepatia vou puxar o Lester de lá um louco usando telepatia com outro louco mas a gente vê por aqui há quem diga que foi assim que começou a rede malcaviana olha isso eu só consigo imaginar dois loucos falando ó tô lendo a sua mente eu também tô lendo a sua e acabou aí ninguém fazendo nada na real não tá acontecendo porra nenhuma morreu o papo ali foi isso na minha cabeça funciona assim oi boi oi quero acho que eu caí não tô aqui acho que eu voltei não acho que tu não caiu mas de repente ficou tudo tão silêncio eu tô olhando em volta tô pensando qual que é a melhor Maneira de... Eu não vou pedir teste Tu consegue puxar O Lester Tá ali olhando pra ti com uma cara Assim de curso Ué? Então, eu não consigo Ah, eu consigo, cara Não sei se os outros também não conseguem me ver Não, não, eu não consigo te ver Porque deu problema no meu Skype Eu só tô te vendo com um delay lá no YouTube Ah, ok, cara Ele fez aquela cara dele sorridente de maníaco Ah Lester Que bom te ver É, seguinte Sim? Teve uma loucura assim Um negócio muito doido Olha quem tá falando de loucura Pois é Por isso que eu tinha que falar com você Sabe, seu mestre? Ah Sou eu Só que eu me disfarcei Entendeu? É, tipo assim É Olha, tá Somos loucos? Somos loucos Problema? Tem Ok Mas Tipo assim Tá passando um pouco Até pra nós Tá, tipo Ó Não aumentou Tem 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 Né Entendeu? É Tem torneirinha Não é Não é Imagina não Eu sei Eu sei Eu sei É muito estranho Foi uma viagem Foi uma viagem muito doida Mas então Ó Tá sentindo ainda, né? Um abraço Ficou já assim Assim Assado De tal e tal jeito Naquele dia Que tava fazendo Tantos graus Ajuda sim? Tantos graus não, mas Até que tá batendo Porra Calma aí Deixa eu assassinar Tá dizendo Que tu É o Meu mestre Que é uma mulher Que é um homem Que é E que morreu e não morreu É Isso Exatamente Incrível, né? Velho, que conversa maravilhosa E aquilo que tava lá na casa Lá, sem cabeça Sem palado Era Jesus Ah, sei lá É Era um presunto Ai, caralho Eu caí Mendão Tangodão, tangodão Tá É Vou comprar essa tua ideia aí Pra não te deixar mal Não vendo os outros Tá Depois você descobre Mas tá Tá tranquilo Pra não passar vergonha Tá Meu mestre Chamo de quem agora? Ah, não sei De que que você acha Que eu tenho cara? Gente É É pra falar? É o Vila da Rússia Pra puta Tá Cheve A voz do povo Não vai te ver É Enfim É Eu Eu não vou te chamar de Dominos Porque tu não tem a cara dentro Ou eu te chamo de Cassandra Ou eu te chamo de puta Tu decide O Rosseiro Dá uma olhada No que que o Pablo Falou lá no chat Tá bom Vai Do que que o Lester Acabou de perceber Não é louco Nem tanto Não sei A última coisa que o Pablo Falou Não A última coisa que ele postou Foi isso Ah, tá Eu transei com o Dominos Puta que pariu É verdade Por aí Enfim Eu nem pensou nisso Agora Daqui a pouco Quando ele se dá conta É Ou não Enfim Tá Beleza Vamos voltar pra lá Vamos Tá É Bom Ele continua olhando Pra cara de muito desconfiado Com essa situação Confia em mim Lester Sofá, respiro fundo E Isso tudo aconteceu Por que mesmo? Por que que você tá contando isso pra ele? Pra ter mais uma chance De descobrirem Uma coisa que é Deveria ser segredo total? É Exatamente Se eles Se eles colocaram As duas crias deles Pra estar junto Com a gente Desde o início Eles tinham um motivo Pra isso Protegê-las Eu pressupo isso Não é O mestre Tinha um motivo Pra isso Entendeu? Justamente O mestre Tinha um motivo Pra colocar a cria Junto com a gente Que não necessariamente Envolvia eles Terem que saber isso E poderem ser mais um Um ponto Fraco Do nosso elo Né? Mas tudo bem Vamos lá Segue o Keita O Sandrão Ouviu tudo isso? Volta o Dominos ali Com Com o Lester Dominos Barra Cassandra Vocês conseguem Perceber claramente Que é o Lester Porque eles tem Duas personalidades Totalmente opostas E até mesmo A expressão Do rosto Muita A Cassandra Ouviu tudo isso Cara Não Também Outros foram Eles foram Por um canto Assim Ah Beleza Então tá bom Cassandra tá ali Com uma cara Assim De interrogação Sem ver Nada O que tá acontecendo Cara É Enfim Eu vou Eu vou virar Pro Nicolas E vou perguntar Se ele teve Alguma novidade Nesse meio tempo Descobriu Alguma coisa nova Bom É Na verdade Sim É Eu descobri Que O cara Que tá Se passando Pelo Eu me esqueci Como é que vocês chamam Mas enfim Príncipe Eu acredito De vocês Ele é um Eutanato Nossa Eutanato Euta o que? Eutanato Eu não sei se nossos personagens Entendem de Lógico que não Não Cara Não É muito pouco Pouquíssimo Beleza Mago Ocultismo Talvez eu consiga Com o ocultismo É porque eu tenho Ocultismo também Consegue ter Uma Talvez um breve Resumão Assim do que seja Pelo que vocês Ouviram pelo nome Porque todos vocês Têm ocultismo alto Se eu não me engano Quatro ou cinco Talvez Quer dizer não sei Quanto três Quem tem quatro Ou mais Eu tô com seis Eu acho Dá tempo de eu mudar ainda? Eu quero só Dei Se eu posso mudar? Eu faço Eu faço A coisa Óbvia E falo O que caralhos É um Eutanatos O maluquinho É de comer? O eutanatos É um É um mago Que digamos assim Como é que eu posso Explicar Do modo que vocês Entendam Ele É ligado A morte Cara Ele vê a morte Como algo Natural E não tem Remorso Em matar Se for possível Inclusive Todos eles já morreram Eles tem problema Em morrer? Geralmente O despertar Deles É Como nós chamamos É Através Da Uma Pequena morte Uma breve morte Mas Eles conseguem morrer Quantas vezes? Não Eles não Morrem Exatamente Mas enfim É Não é que eles Conseguem morrer Quantas vezes Eu acho mais fácil Você perguntar Quantas vezes Eles conseguem matar É bem complicado Digamos que eles Sejam Inimigos mortais Da minha tradição Falar nisso A gente sabe Qual é a tradição Do Nicholas? Ele é um verbena Cara É Você é inimigo De Atanas Pra mim O que é isso? Que mexe com vida Engraçado Verbena Ser amigo De Rupiro Mas tudo bem É Pois é Pois é A situação Deve estar feia mesmo A gente não vai discutir A gente só aceita Já ouviu aquela história De O inimigo Do meu inimigo É meu amigo? Mais ou menos Por aí Ele prefere Celiar os vampiros Do que o Eltonato Digamos que No momento Tá favorável Olha só Se ele é feito De carne e osso Dá pra Moer O que importa é isso Provavelmente Cara Quero isso Numa camisa Se ele é feito De carne e osso Dá pra Moer Que frase Jota Parabéns Se tem ficha Dá pra matar Sacou? Só que Muitas bebo Logo Só que Mais brujá Dá pra Moer Foi sensacional Deu aquele Toque No ponto Tipo Tá embaixo Jor É tipo Aquele Jor Filósofo É tipo Botaram ele no chat É tipo Aquelas Aquelas Que eles botam A tela preta Aí a frase Embaixo De quem falou Quem escreveu Sabe Que tem bastante Assim E aí tem um Que eu vi Que é sensacional Que tá Maoi Silvio Santos Embaixo É sensacional 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 Muito bom Também Enfim Ele diz Bom Ele tá No Na mansão Onde fica O O O príncipe Junto com toda A primigene O que eu não sei Até então É Se mais alguém Dentro da primigene Também É Um leutanato Ou algo do gênero Ou se ele Ou se ele Tá com Trolando Se você Conseguiu Descobrir isso O que Impede As pessoas Descobrirem isso Como é que ele Consegue se esconder Lá Digamos que Nós Magos Sabemos Um pouco mais Sobre o mundo O nosso mundo Em si O que acontece Agora Pra vocês Fica um pouco mais Difícil de saber Sobre isso Agora Você acha que Tipo Eles estão Ligando Porque ele Tá tentando Fazer ou não Sei lá É Eu só queria saber Por que Nós Não conseguimos Descobrir Que tem Alguém Se fingindo Lá É algum Marucubaca Desse de vocês Aí Que faz Mais uma vez Um ótimo Questionamento Do Bruhá É Por aí Ele consegue Se passar Pro morto Se ele quiser Ah e nada Que a gente Diga Sem chegar lá E falar Ah esse cara Ali ó Não é vampiro Não Ninguém vai acreditar Na gente É Provavelmente Não Então Então A solução É a gente Ir lá E matar Ele Então Se a gente For matar Ele Nós vamos Estar indo Matar O príncipe Snescal Sei lá Porra qualquer Todo mundo Vai achar Que a gente Foi lá E matou O cara Que é O príncipe Ou o Snescal Ou não sei O que é Na verdade Os justicários Estão do nosso lado É Mas até que ponto Se eles também Acham que o cara É o cara De verdade Eles vão continuar Sendo nossos amigos Se nós matarmos Alguém lá Então Os justicários Eles acreditam Que o príncipe Não é o príncipe Só que Nícolas 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 A hora que a gente Matar Esse Eutanatos Ele O corpo dele Vai Ficar igual De um vampiro É Como assim O corpo igual De um vampiro Ele vai ser Um humano Ou um vampiro Morto Ele vai ser Um humano E vai dar E isso é Claramente diferente De um vampiro morto E você acha Que isso é prova? O que vai garantir O que vai garantir Para todo mundo Que não foi a gente Que fez aquilo Afinal Até onde eu sei Nós conseguimos Forjar nossa morte Nós conseguimos Fazer com que Cinco vampiros mortos Aparecessem numa casa Cinco vampiros mortos Você realmente Você realmente tem Algum argumento Que é definitivo Para se defender Para provar Que realmente Não pode ser De sua culpa Sim Qual? Eu estou vivo Ele não E o resto Da primigênia O seu maluco Retrava Acho que isso Não vai colar Calma aí Nós teríamos Uma caçada de sangue Nada demais É Hoje Eu tenho Eu nem meia Essa discussão Toda O O O Nicolas Nem se meteu Né cara Porque Tipo Porra Deixa os caras Discutir Que eles já São acostumados A fazer isso Deixa 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 Eu vou me meter Ali no meio Ele diz Cara O negócio é o seguinte É Eu tenho uma informação Que Eu não pude averiguar Se é Verdadeiro ou não Até então Mas Parece Que Ele está Com o príncipe Sob cativeiro Ah Então tem dois Tem o príncipe Que não é o príncipe E o príncipe Sempre tem Tipo em off que eu esqueci Vamos lá, vamos dar uma pausa O Eutanatos O Mago Eutanatos, ele tá se fazendo Passar pelo Cinescal, não é? Não, ele tá se fazendo passar pelo Príncipe Pelo Príncipe Eu tinha entendido que o Príncipe tinha saído e o Cinescal Tomou o poder Ele tá se fazendo passar pelo próprio Príncipe e agora Vocês recebem a informação que talvez o Príncipe esteja no cativeiro Pra ele Pra ele obter mais informações Sobre como é a sociedade vampirica Ok, aí fechou Eu tenho uma ideia Que a gente poderia tentar Se existe a possibilidade do verdadeiro Príncipe Tá em cativeiro A gente só precisaria capturar esse Mago Pra que a gente pudesse localizar O Príncipe, certo? Capturar o Príncipe, você quer dizer? É E se eu trouxer ele aqui como eu trouxe o Nicolas? Se você conseguir A gente já se prepara com antecedência E assim que ele chegar Então calma aí, quem que você vai trazer? O Antanato O Mago Bolado que eu estou fazendo por Príncipe Supomos que você consiga Cara, tu não Médico que ele venha acompanhado Tu não consegue trazer Ah não? Por quê? Não, porque tu não conhece ele Tem que ser alguém que tu até conhece do antes Ah, mas isso aí é fácil Eu sou um ancião Eu tive com ele semana passada Ah Sabe, sei lá, se foi com o Príncipe ou não É, exatamente Tá Tu pode tentar fazer com que o Príncipe venha O Príncipe venha? O Príncipe é uma jala Eu tenho que encontrar Eu tenho que encontrar Sousa Eu quero tentar fazer com que o Príncipe venha É uma ideia super válida Ok, cara Como matar o Príncipe à distância? Que classe desunida Essa tal de Ventrue Peraí, o Príncipe é um Ventrue? Cara, o Príncipe é um Ventrue Ah não é Não, tá de boa Vamos achar ele Com calma Alguém tem alguma outra ideia? Ele disse que possivelmente o Príncipe está na própria mansão É No subsolo da mansão Em Cativeira Onde fica a Príncipe e o Eu acho Que a gente precisa da ajuda do JustiCars Do JustiCars Eles não vão ajudar, gente Eles têm um acesso muito mais amplo ao castelo Eles É castelo? É uma mansão, cara É uma mansão Eles têm uma facilidade pra se locomover lá Pra poder encontrar isso Pessoal pelo menos pra passar indicações pra gente É uma mansão, na verdade É quase um castelo Eu olho pro Sebastian Ok É uma pessoa Que é uma pessoa Que é só um membro Sem nenhum status Que fosse lá de dia Seria capaz de Curtivamente, quem sabe Entrar na mansão Procurar lá dentro e ver Se encontra O Príncipe escondido em cativeiro Mas a mansão Com certeza é fortemente guardada durante o dia Por humanos também Exato E não só esse fato Se o cara Que tá se fazendo Passar pelo Príncipe É um mago Ele não precisa dormir durante o dia Exatamente Porra, esse filho da puta Não dorme, não? Isso é o de mesmo Ele tá a noite inteira Sendo Príncipe E de dia Ele tá acordado também? Não necessariamente a noite inteira, né, cara? Isso é de mesmo Não necessariamente A noite inteira e outro Magos conseguem Ficar sem dormir um bom tempo, cara Principalmente Se ele perceber Que alguém tá lá O que ele vai fazer? Levantar? Sabe-se lá Eu fico preocupado Por ele Você baixa E pro Pro Juan Eu fico preocupado Pela máscara Eu não falei do Sebastian Eu falei Outra pessoa Já sei Tem uma ideia Alguém que fosse capaz De De entrar lá Com facilidade E enganar Qualquer Humano Que estivesse Guardando o lugar A gente poderia Eu moço A gente poderia Contratar Um humano Pode ir durante o dia Na moção Pra entrar na moção Contratar um humano É pra entrar de dia E ele não precisa saber Por que ele tá entrando lá Pra ele Nós também somos humanos Eu estou dizendo Alguém que Aparentemente É só um membro Sem nenhum status Mas na verdade Tem poderes ocultos Que ninguém desconfia Entrar lá de dia Com a máscara De forma Diva Você tá falando De mim Ah Segurou Ele dá nome Sabe Tipo Eu não ia falar Já que você Assim se prontificou Pode ser Caraca Por que tanto Rodeio Porque ele é o Brujá Que pensa Não é por isso Que eu fiquei Ué Não deve ser isso Se fosse ele Falava Rô Vai Isso não é por isso Então Eu Eu posso fazer isso Agora Posso ir lá Eu Quer dizer Uma parte de mim Vai lá Eu fico aqui E minha mente vai Mas também é perigoso Você não sabe O alcance Do poder Do mago Não E ele diz assim Existe Uma magia Chamada Correspondência Que é Tão forte Quanto Essa sua disciplina Ou seja lá o que Talvez até mais E isso Isso significa Que ele me vê Ou que eu vejo ele Ambos Se você vê ele Ele te vê Digamos assim Se você vê ele Se você vê ele Ele poderia Estar nos vendo agora Não necessariamente Não necessariamente Aqui dentro Talvez nos arredores Bem possível Bem possível Mas acredito que não Acredito que não Porque como vocês mudaram De forma E tudo mais Vocês não estão sendo visados Então Só que o que eu digo é Se ela Botar a mente dela Lá diretamente Para achar ele Ou para ver o lugar De repente ele pode sentir A presença E contra-atacar E é por isso Dizendo que eu acho Que alguém tem que ir lá De dia Onde tem menos Membros ativos As menores chances De ser pego Mas o plano é ir lá Se vocês quiserem Fazer algo mais elaborado A gente pode inclusive Descobrir um dia Que o príncipe Não esteja na mansão Que o príncipe Tenha viajado Para ir para outro lugar E esperar ele fazer isso Aí no dia Que ele não A gente vai lá Você acha que ele viajaria E deixaria O príncipe real aqui? Era algo encravado Um corpo de tempo? Com certeza Para isso que eu tenho Ele se movimentar muito Um prisioneiro Que deveria ser secreto Assim Não é racional Não é inteligente A chance de ser descoberto Muito mal De deixar ele lá Carado Com certeza ele vai deixar parado A questão é Se ele vai sair de lá Ele tem que sair de lá Ele é o príncipe Obviamente ele será convidado Para ir para algum lugar Falar com outras pessoas Essa politicagem idiota de vocês Olha Acho que isso pode ser arranjado Vocês Agora Conversando sobre isso Vocês lembram que amanhã À noite Terá uma festa Dada por um dos ventruis Influentes na cidade Que inclusive O Blake Havia sido convidado E que possivelmente O príncipe Foi convidado também Para comparecer Provavelmente Provavelmente Acho que de dia É a maior opção E se a gente pudesse Fazer com que o príncipe Fosse Né Mantido No lugar Da festa Por algum inconveniente Até amanhã Qual Até depois de amanhã Qual seria o inconveniente Que nós poderíamos gerar Para isso Sei lá Vocês é que são inteligentes Pensem aí Talvez Tanto um inconveniente Seria fácil Arrumar alguns contatos E Organizar uma Reunião anual Dos Príncipes Da América do Norte Mas seria fácil Ora Nem um pouco Eu sei a quantidade De recursos Que você tem E contatos Você É bem influente A gente já sabe Que ele vai sair A gente só precisa Mantê-lo lá Até o dia raiar Que ele vai ficar preso Aí eu acho Mais Por que tentar Eu acho mais arriscado Eu ainda acho Que nós podemos Tirar ele da cidade E Resolveremos isso Bom Aí é com vocês Eu dei uma ideia Já se resolveu aí Em off Quem além Do Da Da Susa Tem Muitos contatos E Recursos Acho que todo mundo Tem Recursos Contatos Aliados Status Influência Todo mundo tem Muitos São 25 pontos de antecedente Cara Eu imaginei Ele é 7ª geração Uma pessoa que está viva Há muito tempo Bem ou mais Essa pessoa criou Contatos Acumulou Sim Aliados Então Então Mano GG É só a gente arrumar Tentar organizar uma Convenção de alguma coisa Para daqui a uma semana E Dá um Um jeito de receber um convite Recusável Para o príncipe Sobe-se lá como Facilmente podemos convidar O príncipe de Nova York Desde o começo Nos apoiou Nessa Nessa investida Eu pensei no príncipe De Nova York Mas Zach Zachary 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 Ô Didi Quem sabe Eu pensei no príncipe De Nova York Mas o que diríamos a ele Quem sabe A visita de um príncipe Tão ilustre Envolva uma Organização De uma reunião E talvez Nem o príncipe Precise realmente Estar aqui Ainda acho Que tirá-lo da cidade Seria mais útil Mas Sua ideia Também pode ser válida Rua Ou Sofia Eu ainda prefiro Você como Sofia Você fica tão mais Belo Como assim A Cassandra pergunta Sofia Rua Como assim Você sabe como somos Loucos Vou baixar a cabeça Aí vou chamar ela Vem cá Cassandra Vamos conversar um pouco Ok É hora Senta aqui jovem Vamos conversar Vamos conversar um pouco Ok Ela senta ali Sim Fala Charles Vou resumir pra você Concentra Tá me escutando Então Sim É Eu Sou o Lumen Não morri Entendeu Estou nesse corpo É isso Tudo bem Vou tipo Chegar perto dela Assim Dar um beijo na testa Levantar e voltar Cara Quando você tá se levantando Ela te puxa E te jogando Espera aí Que porra é essa Espera aí Você fala umas coisas Sem noção Atira uma bomba Assim no ar E sai Assim É bem típico mesmo Do teu tipo Explica melhor Essa história Pelo menos Já te expliquei Eu sou o Lumen Lembra de mim? Então Eu sou o Lumen Não Desse jeito Eu não lembro de você De modo ou não Acabei de falar Estou com uma outra forma Daqui a algum tempo Eu vou voltar ao normal Tá E por que? Como assim? Por que? Por que? Tá É Nós fizemos um trato Com o mago Qual o nome do mago? Esqueci O Nicolas Tá ali do lado É Nicolas ou é Nicolai Que até agora eu não Nicolas Nicolas O Nicolas é um mago Ele Ele nos ajudou Fez um ritual E Trocou a aparência Nós precisávamos É Nos esconder Da primigene Porque Parece que O príncipe Não é príncipe É É um mago Disfarçado E vamos Ter que dar um jeito Nele Tá E como você abroçado Então Ah vou contar Tá Comenta Não sei Ela Olha pra ti Com uma cara Assim De tipo É Começa a Até mesmo A crimejar um pouco E ela Você me deu Um susto Do caramba Me deixou Me deixou preocupada Pra caralho Deixa uma carta Um bilhete Uma foto Mensagem de texto Qualquer porra Da próxima vez Desculpa Mas Vai ficar tudo bem Vou dar um abraço Nela Aqui Agora temos Coisas importantes A resolver Vamos Aí eu vou Voltar Tá Tá Todo mundo Naquela sala É Uma coisa Que não é É Todo mundo Menos o Lester Tá Ok Na verdade O Lester Até o Lester É É É É É É Sim cara Mago É apelão Quem tá falando De magos É apelão É O anotista Doente É o É o nome Dele Cara Tá Cuidado Tem suas fraquezas Cara Mas o problema É Elas são bem pontuais São bem específicas O mago tem suas fraquezas Se você encostou nele Ele morreu E não Não é só Que ele seja um mago Ele é um mago E tecnicamente Pra todo mundo Ele é o príncipe Então não é fácil Chegar perto dele E falar Bebe isso aqui Cara Tá de boa Não precisa nem olhar não Não sabe Não vai rolar Não vai rolar Não é só isso também Principalmente é um tanato Que mexe com entropia Pra um vampiro É bem perigoso Sim Ok Bom Então Vocês estão naquela discussão infinita ali Quando volta o O O O Lumen Com a caçada Eu peguei uma das almofadas Do sofá E tô Rasgando ela Eu vou falar Bram Não não é Jor Também serve Na hora que ele olhar Transe Bom Nesse momento então Ele começa a fazer sexo Com quem? Não não Ele não começa a fazer sexo Ele começa a ficar Bonzinho E calminho Eu não sei cara Não sei Depende É Depende cara Essa Essa coisa Funciona com alguém Que tem a presença Igual a sua Eu acho que não A regra da minha mesa Não é só a presença E os atributos Daí No mesmo nível Cara Ah cara Eu acho que O lance é Até onde eu sabia Você não podia usar presença Com alguém Que tem a presença Igual ao macho Que você Assim de graça Sério? A dificuldade É a força de vontade Do alvo Cara A dificuldade é 10? Boa mesa Pode rolar Pode rolar Eu acho Eu não sabia Que a dificuldade Era 10 Mas vamos lá É possível Que rola 10 Cara Eu acho justo Você rolar O teste O teste é de que mesmo? O teste é Aparência Mas empatia Você tem dado pra isso Você pode tirar 10 Posso Eu posso tirar 7 uns também Pode também O que que eu falei? Meu Deus Caraca Cara Ele te chama Ele te chama E começa a conversar contigo E nitidamente Tu percebe Que ele tá tentando usar Uma disciplina mentira Eu levanto Bato tua mão assim Nós podemos ser civilizados Blake Nós podemos Podemos Não tem televisão no cômodo Pego qualquer coisa Peguei duas Peguei uma coisa A gente pega Por favor Blake Eu acho que a gente devia se encontrar em outro lugar Decidiu essas coisas em outro lugar Ainda bem que a ideia de fazer a reunião aqui Foi sua Não tem um pingo de culpa Eu tinha me esquecido Eu tinha me esquecido como o Jor fica Durante as discussões Da próxima vez Você fala comigo Como uma pessoa normal É o telefone do Olha Eu posso estar enganado Mas Normal é tudo que nós não somos É Do nosso normal Nós somos normais Então Vou até o telefone e toca Telefone de quem? Do Juan Tu olha na tela É o Nicolai É o telefone que é do Juan Ou é o telefone que é da Sofia? Dos dois É Dos dois, né? É É o Nicolai Ele É o Nicolai não é o Nicolas? Não Não é o Nicolai Quem que é o Nicolai? É o Nicolai É o Nicolai É o cerato da The Church Ah, beleza Tá me confundindo Ok O Nicolai é o cerato da The Church É Alô, Nicolai é o cerato da The Church Sofia? Sim Eu sei que ele sabe Ele sabe de alguma coisa? Sabe Mas não sabe Que vocês estão Cientes Ok É Uma informação de De grande valia O Príncipe não se encontra Na mansão Caraca Que voz do mestre Foi essa Né? Que moral do mestre Obrigado pela informação Cansei de vocês brincando aí Vamos resolver isso Nosferatos Nosferatos Retém informações Que é muito importante Ele Ele está indo Para um Jantar Exclusivo Entre Ele e alguns membros Da Primigene Mas não todos Você sabe a localização disso? Sei Ele passa o endereço Ali pra ti Obrigado Por que é isso agora? Só por uma dúvida Como assim por que é isso agora? Por que é essa informação assim Não De nada Por que vocês me pediram Pra informar Quando ele saísse de lá E eu sou o Beto Thiago Justo Mão do mestre Muito bem colocada Super justo Ok Muito obrigado É Eu escuto isso daí Entendeu? Que eu sei que eu escutei E falei assim Pergunta pra ele Quando que a gente Pediu Pra ele avisar É Cara Vocês lembram Quando pediram pra ele avisar? É Só pra Ele ter uma noção Do que tá falando De nada E avise de qualquer Qualquer novidade Sim Desliga Eu faço as informações todas Ah pessoal O Príncipe Ele vai estar na cidade Ele vai estar na reunião Meu colégio Eu vou te ligar E falar isso E ele volta quando? É Eu escutei Tá aí Eu não perguntei Cara Ele A gente tem um lugar Eu iria sugerir Sim cara Vocês tem um endereço Fica em Los Angeles Mas fica bem afastado Da mansão Alguém ou Ou algum dos nossos Ou algum dos nossos Poderia Estão explorando de uma vez Nikolas 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 Considerando essa Não lembro o nome Que você disse Essa capacidade Que esse Mago pode ter De visualizar a distância Ele pode continuar Vigiando a mansão Enquanto não está lá? Tranquilamente Então nada garante Que na verdade Ele não vai estar Vigiando a gente Caso a gente Tente entrar Na verdade Ele vai saber E vai pra lá É bem provável Que esteja A gente chama De divisão De mente Na verdade Tu pode deixar A tua mente Tendo uma visão De 360 graus Em um lugar E está em outro Completamente diferente Dependendo do Nível De Esfera Que nós chamamos A distância aumenta Então Eu não sei Até que ponto Ele consegue Dividir a mente dele Mas Se ele não conseguir Deixar a mente dele Pelo menos Uma parte dela Na mansão E outra Pra onde ele vai Ele vai deixar Pelo meio do caminho Ou algum lugar Mais próximo Ele consegue Vigiar a mansão Inteira Ao mesmo tempo Não Então suponho Que ele esteja Vigiando somente Os lugares Que são Relevantes Pra ele Ou ele está Vigiando O lugar Onde o príncipe Está preso Ou ele está Vigiando O lado de fora Da mansão Mesmo A entrada Se ele encontrar A gente Do lado de fora Ele não vai ligar Porque a gente É só um bando De merda Se ele estiver Vigiando no quarto Do que o príncipe A gente chegar lá A gente já está No lugar que ele precisa estar Foda-se se ele ver a gente Vamos lá Levanto Isso E como é que a gente Vai entrar E vasculhar A mansão Que vai estar Cheia de Eu olho pra cá dele Usa a porra Do seu charme E vou saindo Saudade Gustavo De conversar Com você Cara Cara No que No que vocês Descem Lester Acho melhor você Ficar por aqui E Aqui ó Guarda esse número É a senha do banco Se tudo mais falhar Você tem até amanhã Pra esvaziar essa conta Quem são essas pessoas? Vocês descem Na entrada Do edifício ali Vocês se deparam Com duas figuras Que vocês já conhecem Cara Não vocês jogadores Mas vocês personagens Tá É O nome dela É Samanta Ela é uma atoreadora Tinha que ter um atoreador Né É Ela é Amiga de vocês Cara Amiga de vocês Amiga de vocês Amiga de Vocês Vocês Sétima Eu sei sétima Fala aí por vocês Não me misture Com o cariador Eles são De sétima geração Também E o cara é quem? O nome dele É Patrick E ele é Ontra-Emerika Eles estão aonde? Na porta Do edifício Fazendo o que? Aparentemente Esperando Então Então Eu saio Vai por causa deles Boa noite Continuando Sam Olá Tudo bem? Como vai? E aí? Ela conhece Você sétima Ela não conhece Você décima terceira Eu sei O Pietro sabe Só pra ter certeza Então Ele olha pro Nicolas O Nicolas faz um sinal afirmativo Ele Ah ok Que bom que vocês voltaram Sim Sim Inclusive já estamos indo Vamos Entre Entre Arrume um veículo E vamos Nós estamos de carro Mas onde nós vamos? É uma ação Passear Nós vamos Matar um peixe O falso Demorra Isso O chão grita Aí eu estou Ouvindo e balançando O pé Assim batendo o pé No chão Esperando fundo É engraçado né Na hora que está Na hora que está na minha casa A porra do Jor Não controla nada Sai quebrando Rasgando Destruindo Né Na hora que não Está ali fora Quer só descer a mão Na porra do mal Caviano Vamos unir o último A gravar Jor Jor Ele é o vampiro correto Que defende a máscara Gente Ele não pode Meio da rua Começar a quebrar as coisas Batendo as pessoas Assim Poxa Poxa Caraca o Jor Saiu lugar público Agora Vai se controlar Mas enfim Então Vocês estão fazendo Um enorme esforço Para acabar Com a vantagem Que a gente criou Com essa merda Dessa confusão Do caralho Que a gente fez até agora Dá para vocês Parar de fazer isso? É... Cada um de vocês Olhando agora Vocês já sabiam Você não viu Eles já sabiam Não precisa Eles já sabiam Porra nenhuma Eles sabem É pior para a gente Você não entendeu Isso até agora? Sim Mas eles sabem Ok, cara Só que Vocês sabem Que eles não São de Los Angeles Aparentemente Eles chegaram ali Ou nessa noite Mesmo Ou Nas noites Próximas Por isso que vocês Não tinham contato Com eles Há algum tempo Eles vieram Justamente Pelo que está Acontecendo Na cidade Então Pelos últimos Períodos De tempo Vocês não tiveram Contato com eles Tá Qual a relação Que a gente tem Com eles Tipo Cara Vocês É Digamos que Seria a mesma Relação Que vocês Tem entre si Assim De sequência É uma longa data Já terem lutado Juntos lado a lado Em algumas Alguns Eles sabem Eles sabem Da história toda Sabem da máscara Mas só Aparecer agora Cara Eles 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 Estão Sabendo Da história Da máscara Porém Eles não sabem De todos os detalhes Eles sabiam Da confusão Que estava acontecendo Na cidade Sobre a possível Troca do príncipe Da cidade E tudo mais E ele veio Auxiliar vocês Nessa questão Tá Eu vou chegar No Jor E falar Jor Eu não sei Contar você Não sei como Seu opinião Eu acho Que nesse momento Quanto menos Gente tiver Melhor Menos Eu diria mais Eu acho Que a minha opinião Claro Minha opinião É que Ninguém Além de nós Deveria Saber Desse ponto Crucial Do nosso plano Que levou Muito tempo E muito esforço Para armar E envolver Perder nossas memórias Minhas aparências Por real Nossa morte Eu acho Que a gente não devia Estar falando Isso aqui fora Onde tudo pode ter ouvido Literalmente Exatamente Eu só falei Oi, Sam Agora vocês se preocupam Agora vocês se preocupam Agora eles estão se preocupando Gente Estão se preocupando Agora Estamos na moto Me perguntaram Onde estamos indo Eu falei Na mansão Eu não falei Dessa vez Você não fez nada Errado Mas a maluca Minha vez Gente Gente Nós temos muito trabalho A fazer Vamos Eu entrei no carro Também Vou ver Que vai entrar No carro Ok O Sebastian Está dirigindo O carro Eu não sei Se é saudável A gente levar O Sebastian Para lá É mais saudável Mantenha de perto Do que Longe A Samanta E o Patrick Diante da reação De vocês Eu disse Não Então a gente fica Sei lá Por aqui na retaguarda Se precisar A gente chama É com vocês A minha moto Tem uns passos Na garota Eu entrei no meu carro E fui Não tem Não Eu deixei o Lester Lá Ele põe o capacete Dele Ele vai Lester Eu acho melhor Você não ir É por quê? É porque Hoje eu não posso Bancar a babá Quem disse Que eu preciso De babá? Eu É Você está dizendo Que eu preciso De babá Uma retardada Que diz ser meu mestre Com uma cara de mulher É Eu arranjo Uma moto E vou Ou vou na garupa Ou eu roubo Uma moto E vou E você prefere? Prefiro você Na minha garupa Então Sem discussões Mas eu acho Que você devia ficar Você é tão jovem Ok Acelera Nitidamente Diferente A forma Com que Cassandra Conduz a moto Agora Sim Nitidamente Diferente Cara Você Você fica assustada Não Eu não melhorei Muito na direção Por lembrar Não Vocês se dirigem Até A mansão Cara Só Só pra deixar Aqui Claro Que antes de ir pra mansão Eu passei Num refúgio meu E Peguei Um colete De Kevlar Duas facas E uma pistola Tá Ok É Eu vou passar Eu tô com a minha magnum Confiável Vou pegar um Equipamentozinho Que tava escondido E Fax Muitas facas Eu tô com as minhas Minhas duas magnum De confiança E não preciso De mais do que isso Não Se eu precisar De arma Tá na mala Ou no porta-luva Então Eu tenho mal Então tá tranquilo Vocês viajam Um tempo ali Uns 40 minutos E chegam Até a entrada Da mansão Cara Tem um portão Imenso ali E vocês conseguem Avistar ela Mais a longe Assim Tá ali Eu vou Antes da gente Chegar lá Provavelmente A hora que parou No Geixos Ou na No Refúgio do Jor Eu vou chegar Pra Cassandra Barra Dominus E falar Talvez seja melhor Você deixar A conversa Pra mim Na mansão Tá bom Ok Vocês param Ali na entrada Vem dois caras Vestindo uniformes Eles São tipicamente Seguranças Eles chegam ali Na volta do carro E espera Baixar o vidro Ali Eu baixo o vidro Boa noite Nós fomos convocados Vou falar Nós fomos enviados Vou falar o nome De um Ancião Que Trabalha lá Que um ancião Que faz parte De lá E que eu sei Que tá sempre Acompanhando o príncipe Enviou a gente Pra fazer um serviço Aqui na mansão É Lake Oregon Lake Oregon Mas que espécie De serviço Você sabe Muito bem Como as coisas Funcionam Eu não posso Falar pra vocês O que eu vou fazer Cara Faz Lábia Mas raciocínio Pra mim Dificuldade Sete Dificuldade Sete Ok Converso com ele Ali Ele Ok Se precisa Que alguém acompanhe Não Não será necessário Nossa tarefa Não vai ser longa Não demoraremos lá Inclusive Temos que voltar Para o Local da festa Pra passar o resultado Pra ele Da festa É festa ou reunião Que eles estão? Ninguém Acredito Que seja uma reunião Não Não Eu tava perguntando Pro mestre Não Pro Cara É um 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 jantar De negócios É Então Teremos que retornar Ao jantar Pois Seremos necessários E entra Ele abre o portão Vocês adentram Tranquilamente Vendo que vocês passaram Pelo portão Ninguém mais Se dá o trabalho De olhar Para um monte De vampiro bundão Justamente Vocês chegam Na entrada Ali do Do castelo Da Da mansão Castelo Que é o São Bar Castelo Estacionamos Os veículos Que são alguns Pois é Que coisa é essa Que vocês vão fazer Na mansão Que existe tanta gente Mas eu quero O importante É que eles acreditaram Manutenção 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 Tá reforma Luciano Tá reformada Na cozinha Tá dando problema Pro excesso de uso Refúgio Doce Refúgio As partes As partes As partes Digamos assim Como é que eu posso dizer Conhecíveis Da mansão Vocês conhecem As partes Apertas Assim Para geral Vocês conhecem Mas tu não sabe De nenhuma Espécie de De porão Ou algo do gênero Que tem ali Isso tu desconhece É Só de curiosidade Eu Eu não preste atenção O Nicolas veio com a gente Não né Veio Veio Ele consegue se passar Por morto Cara Tranquilamente Não precisa te preocupar Sim É Depois que a gente tiver Adentrado a mansão Que a gente tiver Num local Que Não esteja Não tenha ninguém Perto Eu vou falar Bem baixo Com o Nicolas Você consegue Avaliar Analisar a mansão Encontrar algum local Que a gente pode Desconhecer Cara É Tipo Eu estou evitando Usar qualquer coisa aqui Porque pode ser detectada Por ele Principalmente magia Então Então a gente Não tem Mas Eu posso fazer Mas é aquela história Se tiver algum modo Que ele detectar Que a gente Tem que ser rápido Para fazer O que tem que ser feito É mais fácil É mais fácil Levar Eu Aponto a cabeça A Cassandra A O A pessoa ali Até os aposentos Do príncipe Deixar ela Meter a mão em tudo É uma ótima solução Bom trabalho Partiu Tem algum tipo de arbusto Algum lugar Onde a gente possa Por alguns segundos Ficar fora da vista De qualquer um Tem Tranquilamente Eu já vou dar uma guindada Eu já vou dar uma guindada ali Na Cassandra Dominos Cassandra Cassandra E eu vou pegar aqui Atrás desse arbusto Assim Para falar Calma Agora ninguém mais vê a gente Eu vou usar Cobrir o grupo Eu vou usar Cobrir o grupo Com ela Para poder a gente Passear aí dentro Tranquilamente Beleza Eu conheço essa A gente viu os dois sumirem Então Na verdade não Porque eles foram Para um canto ali Um arbusto Mas Enfim Eu não fiz questão De esconder deles Eu fui para sair Da galera Mas eles podem ter visto Beleza Vocês veem A gente vê eles entrando E depois sumindo Certo? Porque agora A gente não vê mais Certo? Tem o exemplo de um arbusto Atrás de uma árvore Algum corredor Externo Da mansão Qualquer coisa Que dê para Fui ali rapidinho Tipo Só não voltei ainda A não ser que tu queira Usar os pícios Tu não consegue ver Não, não Eu achei que eu tinha Pegado os pícios Mas depois eu olhei A ficha Eu não peguei não Beleza Caras Vocês estão andando Pela mansão Tranquilamente Tipo Passando pelos caras E tal A gente tem alguma ideia De onde é que é Os aposentos lá Do trigo Eu como Sim Com uma pessoa Conhecida E carismática Eu vou cumprimentar Um ou outro De vez em quando A parada então É dar um Um perdido Ficar andando assim Ah, que lugar bonito Perto do quarto do príncipe Quantas vezes não há Andando que nem eu Rundo, hein A princípio Eu vou Vou Seguir Os outros três Vou aconselhar Vou aconselhar aí A Cassandra Fazer a mesma coisa Quatro 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 é porque tem O E também tem O Lester Nossa Tem o Lester Nossa Tem o Lester Quem trouxe o Lester Quem trouxe o Lester Gente Ele tá olhando pros lados Olhando pras coisas Calma cara Ele é louco Mas ele Também tem Senso Mas ele é mal-cável Ele é mal-cável É Cara, os mal-cáveis Eles são mais inteligentes Do que aparenta Sim, só são imprevisíveis Imprevisibilidade Agora não é muito bem-vindo Agora Se acontece alguma coisa Que seja um link Pra alguma coisa dele Aí É possível que dê merda Basicamente Alguma coisa que o Mestre Quis que acontecesse Que só o Mestre sabia Que era um link Sabe-se lá É o que eu tô falando A princípio Eu vou ficar seguindo eles Só ali, sabe Sentindo o território Pra aconselhar Que a senhora Fazer a mesma coisa Deixa eles Conhecerem Andarem por aí A gente vai se situando Vai vendo Não, tipo Eu falei isso, saca Eu juntei a galera E falei isso Vamos ficar num lugar Próximo do quarto Do príncipe Andando Avariguando as coisas Enquanto elas duas Vão até lá dentro E O que você tem que fazer Ok É Fugiu na rua Tu Tá junto Ali Com O Dominus E vocês entram no corredor Onde é a sala do príncipe Vocês veem duas seguranças Nas entradas Nas duas pontas Do corredor Mas não na frente da porta Me aproximando Se aproximando Eles Aparentam Perceber De alguma forma Essa aproximação Não, Carlos Se vocês forem silenciosos Não E como não tem Nada muito Pra fazer barulho E eu não vou Pedir teste de futividade Quando a gente Quando nós Cinco chegamos perto Eles olham também, né? Dá Eles veem vocês Não é gente Passando, né? Cinco Sei lá É cinco E tem o Mago E o Lester Gente pra cacete Tem E a caçadora também, né? Ok Vamos adentrando A gente enxerga Os dois passando Ou a gente também não vê? Não, vocês Não veem, cara A não ser que tenha hospícios Consegue ver Beleza Mas os dois guardas Não fizeram indicação Os áudios também Mas os dois guardas Não fizeram indicação Nenhuma De perceber Que tinha gente passando Também, né? Não, porque, né? Tipo É, não Porque se eles Estivessem percebendo Eu ia Estaria óbvio Estaria óbvio Que se pra lá Que é o interesse É pra lá Que a gente deve estar indo Não, é Eu tô falando dos guardas Se os guardas Estivessem percebendo vocês Eu ia agir Mas se eles estão de boa A gente vai só passar A gente vai atravessar O corredor e Cara Troca uma ideia com eles Chamar atenção aí Sei lá É Seria bom vocês Chamarem atenção De alguma forma Conversarem de alguma forma Porque eles vão Pra entrar dentro Da sala do príncipe Eles vão ter que abrir a porta E adentrar no lugar Então, tipo Uma porta abrindo sozinha Se você vista Possivelmente daria um Eu Eu sétima geração Conhecia esses dois guardas? É Já cruzou Por eles, cara Mas nada Mas eu tenho alguma noção Do que que eles são Se eles são vampiros Eles são Não, não Eles são Lacaios São lacaios? Aham Então é Peraí, peraí, peraí Que tá aberto aqui Tá na página Fascínio Eu vou chegar perto Só uma correçãozinha Que pra mim Tava óbvio Mas eu não sei Se eu falei Tá Que a gente O Sebastian veio Correto? Sim O Sebastian Então são vocês O Sebastian ficou no carro Ah, beleza E eu não deixei ele ficar Ali na frente Por múltiplos óbvios Tá naquela de Ficar rodando Só pra deixar Só pra deixar isso Claro pra depois Ah, pô Foi providencial Ele estar fazendo isso Né Faz um teste de Carisma Mais performance Dificuldade 7 Dificuldade 7? Uhum 6 Uh Meu Deus Agora eu vou rolar dado Hein, gente Vai ser minha rolagem De dados Mais bonita, hein Ok Caralho Tudo isso aí Eu vou olhar Eu vou olhar Pros dois guardas Sabe quando você Tá andando E de repente Você tem Claro que consegue Causar isso Em até 6 pessoas Com sucesso Pois é, tem dois guardas Sabe quando você Tá andando E de repente Você tem um insight Uhum Eu tô andando E de repente Eu paro na frente Dos dois guardas E aí eu ativo o fascínio Beleza Eles estão Parados Te olhando ali Até puxa um assunto Cara E eu vou começar A conversar Como se Sabe quando você Tem a sensação De que você conhece Uma pessoa Você não sabe de onde E você fica naquela De querer entender Eu acho que eu já te vi Não sei Se ela caiu de quem A gente já se encontrou Em alguma festa Tem alguma ligada Ah, eu percebi que ali No meio da conversa De vocês Ele começa a puxar Até o saco E tal Os dois, né Puxar até o saco Aham, os dois E conversar Com os nossos aleatórios E te elogiar Ele precisa de roleplay Pra isso? Não, porque Tá quase terminando Então vamos acelerar Beleza Então Então Nós estamos lá Interagindo Eu tô interagindo Com os guardas Eu pressuponho Que o pessoal ali Esteja de olho Se tá vindo mais gente E os dois entrar Diego Tu Adentra No Na sala Do Do príncipe Ok Cara Quando tu adentra Tu dá de cara Com Imagem É Este cara Pera, esse cara tá lá dentro? Uhum Ele é o príncipe Puta que pariu Ah, o príncipe que não tá aqui? É Mas ele tá Tá como? Ele tá sentado Nessa posição Olhando pra gente Tipo Ele tá sentado Ele tá sentado Nessa posição Do lado dele Tu consegue perceber Sentado também Mas de uma forma Bem Como é que eu posso te dizer Ele tá Tipo Babando Praticamente Assim Como se estivesse sendo controlado O Nicolai Ah, shit E aí Ele 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 para Ele para sim Ele É Você pode parar De se esconder Porque eu consigo Te enxergar Não da forma Convencional Mas Do mesmo jeito Eu Consigo Te enxergar Do lado dele Tá o Nicolai É isso É Mas o Nicolai Ele Realmente O Palenta Tá tipo Em transe Eu posso falar A iniciativa Seria um bom momento O que você acha Mestre Vocês vão aparecer Ou querem que eu Faça algo Para que apareça Eu apareça jogando Uma faca nele Cara É um desativo É um desativo É um desativo Quase atrás Da cadeira Em que ele está sentado Ele Diz Por gentileza Chame os outros Se você pede Com tanto carinho Ei Jor Entra aí Tipo Eu não conheço Ninguém Chamado Jor Que esteja vivo Então ignora Esse daí Foi erro do player Cara Eu confundi os nomes Desculpa Falou o Jor Cara Foda-se É Bran Aquele momento Que você entregou O ouro É um bandido Ok Não Essa é uma confusão Minha É tanto nome Diferente Que o Cafu Ok Se você falar Lá de dentro O Bran Vem aqui Eu tipo Vou olhar Vou olhar Para os guardas Vou olhar Para o quarto Os guardas Continuem Pasapacados Me chamando Ah Então Foda-se Vou andando É Na hora que Está todo mundo entrando Está indo só o Bran Como é que está A princípio Só chamaram o Bran Eu estou continuando Conversando com os caras Lá então O que está acontecendo Aqui O que está acontecendo Bota a cabeça Na porta Eu falo assim Tivemos outros O tio aqui Quer falar com a gente Esse cara aqui Esse cara aqui Ele bate a mão na cabeça Assim Do Nicolai Me ajudou a descobrir Algumas coisas Ligou para vocês Para vocês Virem até aqui E tudo mais Enfim Mas É bom ver Que você Ainda continua Vivo Rua Assim como Dôminos Também Os seus amigos Apesar de eu não reconhecê-los Nessa forma Mas Ok Pode falar Fiquei mais bonito Não fiquei No caso Ele não ligou Então dos outros Não terem entrado Não né De estar Não O Bran parou na porta Eu estou ouvindo isso E eu estou meio que Descindo o que eu vou fazer Eu ia falar O que eu ia fazer agora Pois é Nesse momento Ele diz Bran Você pode entrar Pode ser de trás da porta Que eu estou olhando O corredor também Mas eu ouvi ele falando O Juan Cara Ele falou Bran Porque chamaram Por Bran Então ele falou Bran Não Mas eu ouvi Quando ele falou Com o Juan Ele falou o nome Juan Sim Eu ouvi Eu olho pra cara dele E falo Tá Eu volto até o corredor Saco uma das facas Nas minhas costas Vou até um dos guardas Da velha de costas Boto o pescoço Eu dou um passo a frente Em direção a ele Não De um dos dois guardas Que está no corredor Fui até um dos guardas Que está olhando Para a Susan Blake Aí eu vou por trás dele Pego uma das facas E faço isso Ok O outro deve parar pra olhar Provavelmente Ele está preocupado comigo Então já viram a faca E cravo na cara do outro Eu dei um passo a frente Em direção Ao príncipe Eu vou olhar pro Bram Com aquela cara de What the fuck are you doing Limpando a faca assim No casaco Vamos entrar Chama os outros Volto pro quarto Eu não preciso chamar Tá todo mundo do lado Eu tô indo então Cara Cara Boa Cara Não sei se vai todo mundo entrar Acho que sim Não me chamaram não Vou ficar do lado de fora Por enquanto Vou falar pra Cassandra Cassandra Acho melhor você Dar uma volta É A Cassandra tá ali? Porra Tem quantas pessoas ali Cassandra Tá Cassandra Tá o Lester Só o Sebastian É Pois é É nesse momento A trupe inteira É É Ele diz assim Está faltando apenas um convidado Mas não se preocupe Ele está chegando É nisso A porta da sala se abre E o Sebastian Entra ali Como um zumbi Praticamente No lugar Consegue perceber Nitidamente O Diego Que ele está Sob controle De alguma forma Mas ele para ali Do lado de vocês Ele não vai Em direção ao Ao Tal Eu vou Eu vou olhar pra ele Vou falar então Por que que você Criar a gente aqui? Vocês têm uma coisa Que eu quero Você também Vamos fazer uma coisa O Nicolas não falou nada Até agora? Você não vai aceitar Essa troca Cara O Nicolas está parado Observando por enquanto Ele parece Estar olhando tudo em volta E tentando fazer alguma coisa Armar alguma coisa Se ninguém falar Eu intervenho Uma troca Tá bom Vamos fazer uma troca A gente dá pra você O que você quer E você Liberta o príncipe Deixa de fingir Que você é Quem você não é Mete o pé E não vai voltar Fechado Eu olho Eu olho pra Pro resto Eu tenho uma ideia Melhor Você Devolve o príncipe E dá no pé E aí a gente Fica todo mundo feliz Ninguém se mata Ninguém briga Não precisa O que que você quer mesmo Moço? O que que você quer? A máscara Então A gente Despronectar a máscara Ele pega a máscara Ele some Nossa vida E liberta o príncipe O que que vocês acham? Eu só vou Liberá-lo Quando eu estiver Com a máscara Em mãos Tanto faz O que vocês acham? Você sabe que Você sabe que Uma vez utilizada A máscara Não pode ser retirada Você não sabe Então quer dizer Que vocês já estão usando Só resta você saber Qual de nós Qual de nós O final E o primordial É Que eu Mencionei antes Uma vez utilizada Ela não pode ser retirada Nós sanamos o problema A partir do momento De que tornamos ela Inútil pra você Cara Eu queria usar Lábia E eu tenho especialização Em mentir Ok Pode usar Lábia mais o que? Manipulação? Manipulação Faz um teste De Lábia mais manipulação E a de CD? São 11 dados Vamos lá E a dificuldade? Cara Dificuldade 8 Mas tem a explosão Do 10 Vamos lá 8 né Dificuldade É agora É agora É agora que deu merda Gente Lá vai super Ficou a louça Com a palma Pokerface Pokerface A rolagem da campanha Play Mais um dado Rola mais um Eu acho que ele já auto rola Se ele botou Não, não botou Pode rolar Não Mais umzinho Rola mais um de 10 Que se sair 10 Que se sair 10 Você rola de novo Ah, 4 Beleza 2, 6 Cara Ele Ele não aparenta Ter Tipo Confiado em tudo Que tu falou Mas alguma coisa Talvez ele Ache que seja verdade Só tu não sabe o que Mas tu consegue perceber Que ele tá Em cima do muro Em relação ao que tu falou com ele Ele tá desconfiando E ao mesmo tempo Talvez tenha Acreditado em alguma coisa Ele Olha pra ti e diz É Bom Então Se vocês já Utilizaram a máscara E Ela não tem mais utilidade Pra mim Vocês também não tem mais utilidade Pra mim É Você só tá esquecendo Que nós somos 20 Nesse momento Vocês veem que ele faz Um movimento com o braço E as chamas da lareira Se intensificam E formam quase Uma espécie de dragão De fogo Tá E vai pra cima De vocês Quanto de forças Que esse filho da puta tem Como uma torrente Como aquele Tá de hermético Aqui Meu Deus Quanto de forças Esse filho da puta tem Me conta Em off Em off Não Fala não Fala não Fala não E ele Joga uma torrente De fogo Sobre vocês Nesse momento Cara Nicolas faz alguma coisa Amém Nesse momento Aquele momento Que você falou assim Sabia que eu tinha que ter investido Em fortitude Ainda bem que eu fiz Eu tenho 5 de fortitude 5 Cara Vocês veem aquela Aquela parede de fogo Vindo na direção E ela parece Vim diminuindo A velocidade Como se o tempo Tivesse parando Amém E Por um instante Vocês já não estão mais Naquela sala Vocês estão numa sala escura E Deixa eu só Fazer um esquema aqui Ligeirão Vocês estão numa sala escura Tá fazendo o up Aqui da imagem Ok Eu tinha me esquecido De passar Vocês estão numa sala escura E vocês Vêm A seguinte figura Encostado Em uma parede Pode Tchá 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 What the fuck Ei O que que tá acontecendo aqui É É uma sala escura Mas vocês conseguem perceber Uma claridade Vindo não sei da onde Daquele ponto Especificamente No canto Da sala Que não tem portas Não tem janelas E só essa figura Que parece Obviamente Né É Decrépita ali e tal Mas Vocês podem ver Nas paredes De risco ali Que parecem ser Marcações de semanas Ou dias Enfim E tá todo mundo ali É Cara Estão não Todo mundo não É Vocês conseguem ver Vocês cinco E o Nem o Nicolas Nem o Nicolas E o E o Sebastian Ao menos isso Então Eu reconheço Essa figura Never Nunca Viu na vida Ninguém viu Nunca Ele tá olhando pra gente Como é que tá Ele lembra o príncipe Então Eu falo Eu acho Que você acabou De salvar A gente Então eu agradeço Mas que porra Tá acontecendo Ele olha Ele Ele Aparente ser cego Mas parece que ele enxerga Cara Entre aspas Ele olha pra vocês E diz É Eu ainda não salvei ninguém Ainda não Quem é você Quem é você É Eu tô todo pensando Nossa Que divertido É Vocês talvez Me conheçam Pelo nome Diabel Abel Irmão De Cain Vale Alguém Se eu tenho Fetiche pro idoso Agora Porque vai ser Muita coisa Quantos mil anos mesmo? Todos 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 Mas o Abel Não tá morto Não foi o Cain Matar o Abel Que fez Seus girinhos vampiros Eu acho que Esse é o plot Acho que esse que é o lance Eu Tá 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 Então Abel Falei pra ele Abel Filho de Filho de Filho de Filho da puta Sim Tô esperando o Rossano Falar assim Essa e outras respostas Só na próxima temporada Meu Deus Cara Ele fala Sim É Eu sou o irmão de Cain E o que que você tá fazendo O Cain Sim O Cain Vamos As perguntas Mais 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 Interessantes E pertinentes Por favor Você disse que não salvou a gente ainda O que que falta pra isso? É Vocês Precisam De pelo menos Um pouco do meu poder Pra lidar com Esse inimigo Que está diante de vocês Sim Eu estou preso na máscara Uau Ah Não Eu não tinha pensado nisso não Mas tudo bem Valeu por compartilhar E qual é o poder que você oferece pra gente? O meu irmão Na verdade Não me matou Ele me aprisionou Na máscara E como que você não morre? Os nordistas Os nordistas agora arrancando os cabelos Deixa Eu gosto disso, cara Eu gosto disso É mentira Não, peraí, peraí Mas A gente entende que Caim foi amaldiçoado E tal E por isso ele tem a vida eterna Mas e você? Ele está preso na máscara Acho que ele respondeu por mim E qual é o poder que você vai nos proporcionar pra que possamos derrotar o inimigo? Óbvio Que existe uma troca Qual seria essa troca? Qual seria essa troca? Todo mundo querendo trocar as coisas hoje, né? Que troca-troca do caralho Cassandra aprova Vocês permitem o trocadilho Cassandra aprova A máscara será dividida Vocês poderão usá-las Com uma porcentagem de seu poder Entre os cinco usuários Que foram os que praticavam o ritual Para protegê-la Porém A medida que vocês se alimentarem Eu estalei me alimentando E um dia Eu me libertarei Qual a parte ruim de você se libertar? Essa parte eu acho que ele não vai falar Você vai começar a caçar A todos os descendentes do Caim Ou você vai viver sua vida de boa O que você está pensando? Você vai deixar a gente viver? Quando você se libertar? Afinal a gente vai estar te alimentando O ponto é Vocês querem sobreviver ou não? Eu quero Quero sobreviver Sobreviver é legal Gosto muito de sobreviver Não cheguei até aqui à toa A escolha É de vocês Nossa Você me lembrou Você me lembrou Do Capitão Planeta agora E o poder É de vocês Fale Terminamos a minha primeira temporada Na escolha Do senhor No amor de vocês Caraca Pensa pelo lado positivo A gente vai ter muito tempo Para eu e Jota brigarmos Até a gente decidir o que vai fazer A gente vai ter Eu vou até a próxima temporada Para decidir isso Pois é Eu e Jota Vamos poder brigar muito Até lá Não E outra coisa Outra coisa também Você sente Dá noção Ele falou que é Abel Mas sabe se é Abel mesmo ou não Ou se é o próprio Caim Que está ali Entortor Dentro da máscara Sabe se lá Sabe se lá quem é esse Se tem uma coisa Que essa campanha Ensinou para a gente É que não dá para confiar Quem é quem Nem a gente Sabia Quem era Mano Sem noção Então Vocês não estão na Terra Isso É Plutão Próxima temporada Começa assim Não duvido Cara Não duvido Cara Na verdade Vocês estão Vocês acabaram de sair De um De um navio Cruzeiro Estão numa Ilha Porque vocês estavam Fugindo de um zumbi E foram infectados E tiveram um sonho Muito louco Estou de esquina Para a praia É igual aquela Conspiração De The Walking Dead De Pokémon Falando que na verdade É tudo Na verdade Cara Isso aí é Shotgun Dyer Já que tu acompanha Bastante o canal Que tu joga É E aí É um plot twist De Shotgun Dyer Aí né Pessoal É o momento Gil Aqui ó Doeu no coração Doeu no coração Lara Joy Saudade da Lara Joy O Detonator Eu tava comentando isso Com o Jota Eu fiquei esperando Eu fiquei esperando A cena final da temporada A gente chegando Meu nome é Abel Ventrue tem que morrer Tipo Caraca Tia Bel Porra Morte Aventrue Morte Aventrue Que não conhece Pai do rosto Cara Sabe-se lá Se Sabe-se lá Já que ela Trava a ideia Na hora Ainda dá tempo De mudar o clã Para Tremere Sabe-se lá É o Aguinaldo Sabe-se lá Eu posso falar Que meu personagem Não quer viver Para poder fazer Outra ficha Sabe-se lá Se quando ele Quando ele Não for libertado A missão dele É matar todos os Ventrue Vou tentar Sondar isso aí Se for De repente Já me inclino Para o lado do cara Minha treta Contoreador Do jogo Ok Terminamos por aí Primeira temporada Pessoal do chat Braço de pra cima Que ainda está aí Bota os braços Para a gente Dar aquele salve Em paralelo Vocês podem dizer O que acharam Pode falar E dar o feedback É Pode dar o feedback Você está cedendo Por feedback Que eles acharam Na campanha Que eles acharam Dos personagens Que eles acharam Do Rossano Esse rapaz Garboso 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 é muito bom É um puta adjetivo Garboso é lindo Todo esse garbo E simpatia De Rossano Colombo Dança aí É Todo esse garbo E simpatia E bom senso Aqui ó Sensualidade aí Na stream Que nota Ai meu Deus Rossano Não faz assim não Que eu apaixono Rossano Rapaz Sensualidade Final de temporada Final de temporada Tem que ter a dança Será que Onde é a impressão minha É impressão minha Ou o Rossano Está incorporando Rossano Para a exceção É cara A galera Não conhece o Rossano Antes de começar A stream É um negócio Assim Acho que ele tem Tem o friozinho Na barriga Tem o friozinho Na barriga Da coxia E ele Para lidar com isso Ele fica Tipo assim Virado no Jiraya Virado no Jiraya Cada dia Uma expressão nova Que eu aprendo Nesse canal Não tem nada de nova Em virado no Jiraya O contexto Falou conterrâneo Falou conterrâneo Não tem cara Não tem cara Não tem cara Não tem cara Bom Para mim é muito novo Vou começar aqui Primeiro levantou Os bracinhos Aqui no tweet Pelo menos Foi o Gilbert Show Que é Aqui Seguido depois De Gibólio Mesquita XD Adélia Gevô Pablo Luna Adélia Gevô De novo Que é feedback Escida Que pertinentemente Colocou aqui Morte of Ventura Ah o Pablo Luna Também colocou Hashtag Morte of Ventura Pessoal aqui Comparecendo É isso aí galera Vamos conseguir A gente chega lá Gente boa sorte Para vocês O Ventura Não vai morrer Tem o pessoal Do Youtube Ele já morreu Ventura Não vai morrer Mesquita Anarquista Doente Rico Moeste Nosso querido Carlos Escida colocou Que eram as aparições Do gatinho branco Aí ó Talvez A possível redenção Do Ventura Está nesse gatinho branco Veslumbro isso Se namore Tem mais uma gatinha aqui Além do gatinho branco Que eu posso Mostrar para a galera também Não consegue não cara Estou arrastando No meu parto Ela está em cima Da minha mala Aproveite cara Mostre gatos Mostre gatos Que você vai ganhar Para a galera Ó Clar Está aqui Botou aqui Vai ser para cima E eu acho que foi Acho que foi Lançaram a hashtag Ressuscitaram o Narrelane Aqui Narrelane Sim Então Agora vocês podem ver Eu acho que o Narrelane É mais difícil Do que o Mortal Ventura Todo mundo pode ver A minha gorda Olha o tamanho Dessa gata Essa gata Carne e sal Cara É Então Se todos esses Zão de internet Não ensinaram alguma coisa É que ela ama gatos Então Quem que ama gatos? Internet A internet ama gatos Dá joinha Clica no sininho ali Para receber as notificações De quando sai vídeo novo No canal Te deixa seu curtir Compartilha com os amigos Que é muito importante Para a gente São vocês que fazem A gente crescer São vocês que nos apoiam Sem vocês Nós não somos nada Caraca O modo youtuber Entrou Pronto Passou já Teja ciente Rossana Que você é muito Bom youtuber Um comentário Teve gente No meio da sessão Combinando De jogar vampiro Pelo chat Do tweet Pô Que foda Então Eu vi isso acontecer Eu já Indiquei as pessoas Mas quem não viu ainda Galera No nosso grupo Do facebook Que é o grupo Da amizade do casa velha Tem lá Uma postagem Que é só para a galera Se reunir E marcar a mesa Já tem várias mesas Daquela postagem rolando Inclusive Sim sim Então lá É um ótimo lugar Para se encontrar E marcar a mesa Para vocês também Esse grupo aí Esse grupo é formado Basicamente Em maior número Para a galera Galera daqui Galera que assiste As streams Que se conheceu Com o chat Ou se conheceu No próprio grupo Mas está nesse Bolo aqui Nesse rolo maluco E está saindo mesas Está saindo amizade E isso é maneiro Para caralho É a forma Altas mesas Altas interações Está muito legal Cara Está nesse bolo Está nesse rolo maluco Eu senti o Diego Encarnando Bial ali Saca? Bial? Esses integrantes Dessa Muito louco Nessa bola Louca É a geratória Porra É o Bial Essa casa Dos sentimentos Galera Deixa eu atrapalhar Eu sei só um pouco Eu não sei se vocês notaram Mas depois que eu trouxe A gata aqui Uma vez Ela não para De ficar passando Na frente da câmera A mais E um ataque de fofura De gatinhos Claramente gangrel Bom, então é isso Vamos justificar O link está ali Quem se interessa O link está ali Então É a vontade Obrigado a todos E Enfim Foi uma campanha Muito louca Mas que A segunda temporada Promete muitas respostas Do que foi A primeira temporada Então Vamos aguardar Pela segunda Que vocês terão Respostas Do que veio Nessa primeira Que ficou de perguntas Não que nem Lost Que não responde nada E tem um final tosco Mas No final A gente descobre Que estávamos todos mortos Não, pera Eu acho que foi O contrário A gente achou Que estava morto E disse que estava vivo Está vivo Caralho No final Vocês estavam Todos estavam vivos Todos estavam vivos O tempo que eu estou Estou em coma São macos Não, vocês são múmia Aquele sistema Aquela ambientação História Que todo mundo joga Conheço um monte de gente Que joga múmia Diego, eu só queria Deixar claro pra ti Pra não me dar ideias Então Vamos fechar num mantra aqui Vamos fechar num mantra Enquanto eu vou Colocando parar a permissão Vamos lá Tchau 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 O Ventru Não existe Quem existe é A Ventru A Ventru Tchau Venha com essa putaria Não Entra Cuide Pei lui Tchau 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 Obrigado.